Fala família, mais um podcast da Barra Música, hoje vai ser muito maneiro, cara, com os meus ídolos da minha fase adolescente adulta, né, vamos dizer assim, rapidamente aqui falar dos nossos patrocinadores Voz Torme, qualidade incontestável, corda solês brasileira, suprimente, dura muito, Gaita Zering, adoro as Gaita Zering, os pedais também da marca brasileira feita na China, Sufax e os cabos da Mac, esses cabos são muito maneiros, cabinho mola, joga lá na dois, por favor, Tite, joga lá na galera, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, Tite, aí, Felipe Cabral, Lúcio Croft, beleza, e aí galera, obrigado por ter vindo aí, obrigado a você pelo convite, muita história pra contar, né, Lúcio, vocês são parceiros musicais desde quando? Cara, a gente se conheceu em 87, né, Cambré, no colégio, é, no colégio, 86, 87, por aí, primeira cena do que eu conheci o Cambré, virou meu amigo no primeiro minuto de um colégio novo, Malé Soares, quando a gente muda de colégio, né, naquela época a gente sempre ficava meio polado, né, primeiro dia, não conhecendo ninguém, aí tava aquela galera antes de tocar o sinal, assim, meio pra entrar na sala, primeiro dia, aí, pum, tocou o sino, aí vem um inspetor, ele fala, vamos, bora, bora, tocando a boiada, assim, pra entrar na sala, aí esse cara chega no inspetor, velho, aperta a bochecha do cara, chama o cara, fala, fofinho, aí eu falei, meu irmão, onde é que eu tô estudando, velho? É, que colégio é esse? Aí o Cambré virou meu amigo no primeiro dia, e daí, a gente começou uma história aí antiga, né, e logo a gente começou a tocar, logo nesse mesmo ano, né, Cambré? É, exatamente, a gente começou a levar um som na tua casa. Tinha um baixo vermelho, né, um Janine, né? A gente ia lá, é, já era o vermelho, não me lembro. Eu tinha, eu acho que era o Janine, não, 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 não era o Janine, era o Janine, mas era um baixo vinho, aquele formigão, sabe? É, pode crer, pode crer. Era aquele formigão, depois é que eu tive o SG, não, tive o SG foi antes. Então, assim, a gente começou a tocar, de, assim, cara, eu me lembro que a gente chegava na casa do Lúcio, Betão, botava os discos do Pink Floyd, a gente ficava tocando os discos na ordem, ficava viajando, né, na época da lata, né, isso aí 87, foi o ano da lata e tal, então a gente ficava literalmente ali viajando no Pink Floyd e tocando o Dark Side of the Moon, o The Wall, tudo na ordem, saca? Isso era legal pra caramba. E era difícil tirar as músicas, né, a gente não tinha muito tablatura, não, nada, não tinha recurso nenhum, era na orelha. A gente contava com alguém mais velho que mostrava, te ensinava, ou então ia no ouvido, é isso, não é isso. Cara, eu me lembro que a gente, pra tirar letra, né, a gente não tinha base de letra, a gente escrevendo, tentava ouvir, ou a letra tava no encarte do disco, né, ou tinha que ouvir e ficar voltando pra poder escrever a letra, né, ou vinil, né, no caso. Só falar aqui, volta aqui pra mim, o primeiro dia que eu entrei no colégio novo, na quadra seguinte, né, a 100 metros pra frente, no Impacto, quem tava na sala? Marcos Davi, outro amigão nosso, tocando a guitarra também, né, exatamente. Nessa época aí, eles tiveram uma banda que eu fui muito fã, chamada Bruxa. Isso aí, né, começamos um pouquinho depois, né? Sim, e um pouquinho depois, porque o PIV entrou no colégio também, né? É, o PIV entrou no colégio e foi expulso. O PIV entrou no Malé, ficou um ano e foi expulso. É, ele foi expulso, ele foi expulso. E ainda tinha o Jacaré, que também morava lá. Cara, mas agora tu foi longe. Mas não tinha lembrado o Jacaré, Betão? Não, não tinha lembrado, mas tu não conheceu o Jacaré? Lá do meu prédio, acho que o Betão não conheceu o Jacaré. Porra, mas quem não conheceu o Jacaré, bicho? Eu sempre conto essa história, ele mora no sétimo andar, né, e você mora no oitavo. Quando vocês começaram a tocar... A gente ensinava cada um na sua casa. Inferno da vizinhança, né? É o em cima e o embaixo, em dois andares. Isso foi um pouco antes do Cambrai, isso era na época do eu e o PIV. E eu botava meu amplificador na janela, virado pra fora, assim, e o PIV tocava da casa dele e eu tocava da minha casa. Mas isso aí foi antes de mim, não tinha o base player ainda. Aí quando a gente conheceu, quando a gente chegou o Cambrai, a gente começou... Acho que a gente só fez um ensaio de trio, né? Depois entrou o Omar logo. Então, que a gente chegou a tocar... Não, teve uma mina, velho, que cantou antes do Omar, brother. Tu não lembra dessa mina? A gente só fazia uns ruídos, né? Mesmo que ela fazia uma gruninha, umas paradas. Como que surgiu aquela mina e pra onde ela foi parar, né? Não sei, isso deve ter sido coisa tua. Não, não. Era uma mina meio asquerosa, meio suja. A gente conheceu no boteco. Foi no boteco do bigode. A gente pegou uma cracuda pra cantar. Se fosse hoje em dia, seria uma cracuda. Mas ela grunia os negócios, mas ela tinha umas letras, velho. Aí a gente ficou interessado na letra, porque a gente não escrevia. Ela era meio, assim, poeta e o caralho e tal. E tinha uns conceitos, aí dançava, fazia umas paradas meio estranhas. Mas a gente também era estranho. Então tava tudo certo, entendeu? Tudo beleza. Mas aí a gente fez um som com essa mina. E aí, rapidamente, a gente... Viu que ficou uma merda. Viu que não ia rolar e tal. E daí a gente começou a levar o som, eu, você e o Piva. Isso, naquele estúdiozinho em Copacabana. Daquele do Argus. No Argus, que era um estúdio ali na Raimundo Correia, em Copacabana. E daí, na sequência, foi que o Omar foi recrutado. E aí o Omar já chegou cantando. Improvisava. Improvisava e tal. Tipo, repentista do rock'n'roll, sacou? A gente achava aquilo maravilhoso. Mas era maravilhoso. Não, era maravilhoso. Era tudo que a gente precisava, né? Isso, na época era tudo. Aí começou a fazer música, né? E aí a gente começou a fazer as músicas. E aí a gente pegava, assim, o Omar saía cantando de improviso. A gente gravava os ensaios, em fita cassete, essas paradas. E depois ia pegando e lapidando, né? E construindo, inserindo uma coisa ou outra, tirando, não sei o quê. E assim criando as músicas, né? Engraçado que os nomes eram tipo Rock 1, Rock 2, Rock 3. Isso aí. Blues em sol, né? Não tinha uns nomes. Depois que a gente começou a... Betinho. Mas é porque eu acho que não tinha os nomes. Até porque a gente também não tinha as letras ainda, né? Não sou eu, Betinho. Não, Betinho. Deixar claro aí pra galera que não sou eu. Betinho existia mesmo. Eu sei, eu sei lembro disso. Betinho era um cachaceiro que... Não sou eu. Se vocês ouvirem aí... Você é um Betão. É, é. Pelo amor de Deus. Acorda sempre de manhã... Acorda sempre de manhã... E pra quem tá assistindo aí, cara... Tem algumas coisas dessa época no primeiro disco que a gente gravou do Lúcio, né? Sim, sim. Que a gente fez uma... Que é o Lúcio Kropf e os agregados... É, o baú musical. O baú musical. O baú musical. E os agregados rock'n'roll produzidos pelo Cambraia. É, e tem algumas faixas dessa lá. Praticamente várias músicas dessa época, inclusive chamou o Mar pra gravar, chamou o Fabão. Eu cantei algumas, mas a gente quis fazer um negócio dessa onda meio nostálgica mesmo, porque eu achei que foi legal, porque materializou, né, as músicas. Porque tem algumas músicas dessa época, inclusive outras que ficaram de fora, né? Sim, sim. Que a gente chegou até a esboçar ali a gravação, mas não entraram, né? É, no segundo tem alguma coisa também. Que isso já aí, cara, foi tipo 88, 89. É, 89 eu acho que começou o primeiro a valer mesmo. Que a gente, não, 89 que a gente fez aquele show lá com a Biba no Beco da Pimenta. Isso, isso, isso. Não, aquele foi em 90. Porque ele foi em 89, a gente tocou naquela Bíblos, né? Bíblos. Que tinha um campeonato de música. Bíblos, era. Na Lagoa? Caralho, pode crer, era na Lagoa. Que era o mesmo cara lá da... Que o apelido do cara era Bruxa, era Fábio Bruxa. Fábio Bruxa, meu amigo, meu amigo do Lalo do Impacto. Que ele era. Quem deu esse cara? Esse cara, eu tenho que falar com o Silvio, Silvio que toca batera. Silvio deve ter contato. Silvio, ele era amigão dele, cara. Fábio Heavy, não era? Fábio Bruxa. É, Fábio Bruxa. Sei lá, não lembro o cara, exatamente o apelido. Mas, eu me lembro que ele era um cabeludo, assim. E ele fazia eventos, né? Isso, isso. Então ele fez isso. Na Bíblia, depois ele levou a gente pra tocar na perestroica. Isso. Levou a gente pra tocar naquela psicose lá na Tijuca. Sim, sim. Ele era um cara que fazia eventos, assim. Ele fazia Cabo Frio com o Zé da Gaita, tudo o negócio. Ele fazia, ele fazia essas loucuras. Ele fazia, ele era um cara que agitava culturalmente a cena, né? Aí no início dos anos 90. Era muito diferente do que é hoje, né? É. Só fazer um parêntese aqui. A gente sempre bota a música, a Drugs, que vocês cansam de ouvir aí. É verdade deles aí. Ah, é? Você bota aí, é? A música é tua, Betão. A gente só tocou. É, bota pra ilustrar vários vídeos nossos de feira de música. É, o Betão coloca. A culpa é tua, velho. A galera sempre pergunta, onde é que eu ouço essa música? Tinha que subir, né, essa música. Não tem a máster, né? Não tem nada disso. Eu tinha um date dela sumiu. Um date? Eu tinha um date daquela época. Não faço a menor ideia aqui. É. Uma piada. Eu lembro que a gente foi, eu, Davi, Marcos Davi, amigão nosso. X, né? Daniel X. Daniel X. Ah, não deve. Tem que trazer o Daniel X aqui, né, gente? Tem que trazer o Daniel X aqui. É, a emblemática da história. Aquele estúdio dele lá, que a primeira vez que a gente gravou lá eram oito canais, né? Depois já foi dezesseis. Sim. Na primeira demo lá eram oito. Sim. E a gente, eu e o Davi, o Marcos Davi, a gente foi pra Blumenau em oitenta e nove. Vocês bateram com o carro. Não. Não. Você foi... Hã? Não pode editar, né? Aí, de oitenta, a gente foi na ida e na volta. Ah, mas o cara já editou a parte da proctologista. É, não, proctologista. Aí, outubro, outubro azul, galera. Vamos tomar dedada, que é pra saúde de todo mundo. É, é isso aí. Se a gente foi do Rio, a Blumenau, ouvindo as músicas da bruxa, cara. Era tipo, você bota no carro, vai ouvindo um lino de esquerda, depois a bruxa e é tão maneiro quanto, cara. Largar as... Não, cara, naquela época o som rolava bonito, assim. Era muito bonito. Era vigoroso, né? É, não. A vida faz a guerra. A gente tocava, na época, sem PA, né? Lembra? A gente levava a caixa de som dos pais, assim, no quarto, botava microfone. Era um negócio tosco, né, cara? Sem equipamento. Não tinha técnico, não tinha... Tinha nada. Tinha gente e o rock'n'roll e o som e a galera... Lembra o Saquarema? Ficava amarradona. A gente foi tocar lá, que o Piva ficou putaço lá de Saquarema. Quanto é roubado? Quanto é uma história engraçada aí, Luiz? Cara, essa de Saquarema foi um exemplo de uma dessas, que a gente marcou um show de Réveillon de Saquarema, chegou lá e não tinha palco, tinha porra nenhuma. E o Piva, puto pra caceta, falou, porra, eu quero uma Coca-Cola. Aí foi num bar e falou, vem cá, eu quero uma Coca-Cola. Aí o cara falou, não tem Coca-Cola. Aí o Piva falou, porra, não sabe onde tem uma Coca-Cola? Eu arrumo o cara, não. Eu, porra, como é que alguém não sabe onde vende uma Coca-Cola? Ele ficou puto, falou, não volta mais nessa cidade. Cara, a gente naquela época era muito novo, né? Então acho que a gente, acho que na ânsia de virar roqueiro, a gente tinha um comportamento, né? Meio exagerado, né, Cambrai? Ah, acho que era coisa também da dor. A gente fazia muita... Não era nem só negócio na ânsia de virar roqueiro, era um comportamento adolescente. É, porque a gente zoava muito. Então a gente ia tocar num lugar, a gente fazia o show, mas depois ficava, porra, zoando pra caramba. É, assim, eu me lembro que em Saquarema mesmo a gente tocou no festival uma vez e foi engraçado isso. O Ser Gay tava na plateia como jurado, era como se fosse um festival de bandas e tal. E a gente tomou um esporro do Ser Gay no meio da nossa apresentação, porque éramos uma banda de rock. Mas aí o Ser Gay, uma hora, bicho, ele pegou o microfone dos jurados e começou a falar, bicho, vocês têm que tocar Stones, cara. Vocês são uma banda de rock'n'roll, vocês têm que tocar Rolling Stones. Lembra disso? Lembro, lembro, lembro. Que ele ficou, bicho, alterado. E a gente querendo mostrar nossas músicas, sabe? Não queria tocar Rolling Stones. Eu fiquei muito preocupado em tocar sempre as nossas músicas. A gente até botava um cover ou outro, mas a gente não era muito de cover. Até porque tinha um negócio que o Omar não cantava em inglês. Então, o que a gente tinha, que não era nosso, era, sei lá, o Barão Vermelho. É, o Barão Vermelho. E o Ponto. E o Pink Floyd que você cantava. O Pink Floyd eu cantava. Que você cantava. Sacava uma gaita, lembra? Você tocava uma gaita, Lúcio? Você tocava uma gaita, Lúcio? Cheguei a tocar gaita. Você gosta de tocar gaita? Não, eu sabia disso, cara. Eu soprava uma gaita em dó lá, no Luz, no Sol. Soprava. Soprava, bicho, bicho. Fazia a minha onda lá. É isso aí. Tem esse registro no YouTube, cara. Tem essa porra toda. O que é isso, cara? Outro dia, por sinal, eu estava vendo. Alguém postou alguma coisa no Instagram de um show nosso do Sérgio Porto, que já era uma outra fase da Bruxa. Já era uma outra formação. Foi o primeiro Valtinho. E o Valtinho, cara, eu assisti um pouco, eu falei... Porque tinha a metaleira, né? Tinha o Band. Teve uma participação da metaleira. Sim, teve o Henrique Band. Os Baba, como diz o Marquinho, né? Mas é, mas é Baba Horns. Baba Horns. Tem um amigo, né? Então, Henrique Band. Não, mas o outro menino... Esqueci o nome. Na época, vou contar essa do Henrique. O Henrique é um cara que eu não vejo há muito tempo. O Henrique é um cara que eu não vejo há muito tempo. O Henrique é um cara que eu não vejo há muito tempo. Não, mas eu vi outro dia. É? É. Ele falou contigo, não? Falou, claro. A gente trabalhou junto, cara. Porque a gente foi tocar em Araxá, não sei da onde. Ele tocou com o Nando, cara. Era a terra da Solês, cara. Pois é. E aí a gente foi tocar em Minas, em algum lugar. E o Henrique era meio que um agregado da galera. Dava canja, tocava muito bem saxofone. E falou, pô, posso ir com vocês e tal? E a gente falou, pô, beleza, mas só não vai ter. Não dá pra gente garantir. Cachê, porque não tem, não sabe o que vai encontrar lá. O cara, não, não, vou de boa e tal. Só que chegou lá. O show tava cheio pra caceta, cara. Rolou uma grana maneira pra gente na época. E a gente ficou todo feliz, né? Saiu com aquela época bilheteria, né? Os caras pagavam, né? Em dinheiro vivo de bilheteria. Aí fomos dividir o dinheiro no quarto. Aí o Cambrai era o contador, né? Com o dinheiro assim. Fábio, toma 200 pra você. Piva, toma 200 pra você. Lúcio, toma 200. Henrique, toma 5 aí pra comer um salgado. Meu irmão, cara, cortou a relação com o Cambrai. Depois de escrever uma carta. Lendo? Não, mas assim, mas a viagem, velho. A viagem, ela foi toda esquisita. Porque já na... Quando a gente chegou lá, a gente chegou antes. Chegou um dia ou dois antes, sei lá. Aí não tinha hotel. Era aquele esquema meio assim. Botaram a gente na casa... Da contratante. Da contratante, né? Ela nunca mais hospeda a banda de rock na vida dela. Agora foi pra casa da contratante. Aí, velho. Eu sei que... Porra, bicho. Na casa da contratante. E a gente chegou numa noite anterior ao show. Um dia anterior à noite do show. Ou seja, um dia, uma noite, um dia e um show. Um dia inteiro pra vocês. Um dia inteiro. E a gente já chegou naquela onda de porminas, cachaçinha, não sei o quê e tal. Cachoeira. E aí, já nessa, eu já machuquei meu pé na cachoeira. Pisei numa pedra esquisita, não sei o quê. Torci o pé. E aí, o piva já começou a me perturbar. Negócio de quarto, não era? É, não, não. Começou a me perturbar, me irritar. E ficava pulando na minha frente. Me irritando mesmo, saca? Até quando eu peguei ele, que eu quase bati nele. Caraca, tu deu um sacode no cara. Isso foi ali o início. O Henrique Band também... Aí o piva já arrumou o problema com o Henrique Band. Caralho, eu não gosto de quarto. Arranca do meu quarto. Número que alguém se perdeu. Aí fui eu e Valtinho, mas de noite. Aí eu e Valtinho de noite. Cara, e a gente foi... Aí, cara, eu me lembro que aí o Serginho Velasco foi também. Aí eu me lembro que depois do show, velho, os caras, a gente... Os caras acharam o estoque de cerveja da festa e resolveram roubar as cervejas. Carregando contêiner por cima do muro, assim, engradado. Bicho, o cara roubando engradado de cerveja. E vai botar onde? Onde que a gente tava? Quem tava roubando? Na casa da conta da tarde. Piva, claro. Piva e o Serginho. Valtinho, dá o sobretudo. O sobretudo do Valtinho pra cobrir o negócio. Ia esconder aonde a cerveja? Ia tomar aonde? A gente tava hospedado aonde? Na casa da contratante. Então levou a cerveja. De quem era a cerveja? De quem era a cerveja? Da contratante. Aí a mulher pegou, abriu a geladeira, e a cerveja deletou porque vocês tão maluco, cara. Você lembra que tinha um moleque que era sobrinho, filho da mulher, mais novo, que ficava perturbando. E a gente lá, o moleque, apertava a mão do moleque mais forte. Te arranca daqui. Aí o Henrique se perdeu, o Serginho. Cá, 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 cá. Henrique, aqui. É. Tá perdido. Ligando pro telefone, atendendo o telefone da casa da mulher, três horas da manhã, velho. Ligando na casa da mulher como se fosse essa casa. Essa mulher nunca mais põe nenhuma banda na casa dela. Não, pegando folha da Bíblia dela pra apertar, mas... Bicho, tá louco, velho. A gente rasgou a Bíblia. Você tá louco, velho. Não, cara. A senha mulher, bicho, ela... Vou te falar, cara. Nunca mais ali. E aí os caras levaram a cerveja pra casa, quer dizer, né? É. Pegaram a galinha e levaram pra toca da raposa, né? Então foi... Foi meio isso, né, cara? E aí... Mas o show foi maneiro, né? O show foi maneiro. O show foi lotado. O show foi maneiro. Maltíssimo, né? Foi. O show foi maneiro. Lembro que foi grande, né? Não era um show pequeno. E só pra contextualizar aqui, pra terminar aqui o que o Lúcio falou, pra gente virar a página, o Henrique ficou chateado, porque eu tinha um jeito meio debochado e tal. Não foi por mal, mas ele ficou chateado, eu entendo. E aí ficou sem falar comigo um tempo. Devolveu o dinheiro do Salgado depois, entendeu? Eu lembro que eu voltei com ele de ônibus. Ficou chateado. E aí ele deixou uma carta pra você e devolveu o dinheiro. Não, não. Não, não. Ele deixou... Foi pro Fábio. Ele deixou o dinheiro na casa do Fábio com o bilhete. Mas tudo bem. Isso aí foi coisa de moleque, superado. Já estamos... Trabalhamos juntos recentemente, quer dizer. Ah, é? Recentemente, não. Tem alguns anos. Na época que vocês gravaram em Minas, não foi? Não. É, a gente gravou o DVD do Nando. Na verdade, gravou o DVD não. Eles saíram em turnê. Quando a gente gravou o DVD do Nando, sei como foi em BH, a gente gravou com os americanos que estavam aqui, né? Tocando metais. E a turnê... Aí o Henrique Band veio a tocar com a gente na turnê. Legal. É muito maneiro essa história. Ah, isso a gente moleque, né? Eu lembro de você em Juiz de Fora também, que foi um lugar legal pra caramba. Na volta de Juiz de Fora, o Fred dormiu no volante. O Fredão é o nosso amigo. E a gente ia emburacar numa vaca. Tinha uma vaca no meio da estrada. E eu tirei aqui do lado, porque eu não bebia. Não, a gente virava no... Cara, eu quase perdi. Me alespou lá em Juiz de Fora. Na hora de ir embora. Você lembra uma vez que a gente tava disputando? Quem ia voltar? Que a gente ia ir de uma galera de carro. Alguém tinha que ir de ônibus. De ônibus. Eu fui de ônibus. E a volta eu ia voltar de carro. Aí a regra, eu tava de carro mesmo, porque era o carro que eu era o motorista, era o meu carro na época. E aí o Cambrai ia ter que voltar de... Eu fui de ônibus. Você foi de ônibus, então você tinha a volta garantida. Eu tinha a volta garantida de carro. E aí tava vendo o Fábio e o Piva, quem que ia voltar... De ônibus. De ônibus. Só que a gente encheu a caveira. Velho, essa história é boa. A gente chegou na cidade, velho. De fora. Não, esse show de Rio de Fora é bom pra galera. A gente chegou em Rio de Fora, velho. A gente fez o MGTV, a gente fez matéria. Sim, a gente foi fazer uma... Era um teatro maravilhíssimo, velho. Era um teatrão, velho. Fizemos matéria, não sei o que, não sei o que lá e tal. Aí foi um pro quarto, né, bicho. Aí tamo no quarto, aquela zoada. Aí daqui a pouco toca o telefone do quarto. Aí o Piva tem... Ah, porra! É! É! Pô, não, aqui é da recepção. Não, tem um policial aqui embaixo querendo falar com vocês. É o Piva o quê? Policial? Cambraia! Tem um policial lá embaixo. Tem um policial lá embaixo. Eu falei, porra, bicho, aí! Então desce lá pra falar com ele. Tá bom, desce lá, velho. Aí desci pra falar com o policial, né? Cheio de grilo, né? Boa noite, senhor. É. Ele, boa noite. O que se trata? A visita e tal. Aí eu falo, não, é porque, pô, assim, cara, eu vi vocês aí no noticiário aí, pô. E eu gostei muito aí do som da banda, cara. Eu queria ver se, pô, podia ter um autógrafo aí, né, cara? Se tem algum CD aí, tem um... Colocar o nome na porta. É, tirar uma foto, um ingresso, não sei o quê. Claro, autoridade! Você lembra que na volta... O que é que o senhor quer? Vou chegar lá! Vai chegar lá, vai chegar lá. Aí, pô, fizemos um show do caralho e tal, enchemos a caveira. Pra variar, cara. Enchemos a caveira. Garoto, né, e tal, cheio de saúde. Aí a volta era de manhã cedo, né, cara? Ele ficava puto comigo, porque eu queria voltar cedo. O Lúcio, que o Lúcio acordava cedo, eu ficava putasso com essas paradas, que o Lúcio sempre queria voltar cedo. E aí, cara, eu de ressaca, o Fábio, malandramente, começou a querer me iludir pra eu ficar dormindo. Pra ele voltar de carro e eu de ônibus de novo. O padriário só vem esse meio-dia, Cambré. Fica descansando aí. Você foi dormir muito tarde. O Cambré percebeu que o papo tava querendo dar uma volta nele. Ele falou, eu vou nessa porra. Levantou, se arrastando. Ele falou, Cambré, tu não precisa carregar nada. A gente ia pegar o equipamento, botar no carro, no lugar do show, e ir embora pro Rio. E o Piva ia dentro do carro. Voltou eu, você e o Piva. E aí, eu sei que a gente foi pegar o equipamento. Lembra que a gente deixou no carro? Lembra que bateu alguém no carro, começou a gritar. Eu tirando os equipamentos. Eu quase perdi minha lespô, cara. Eu tinha deixado a minha lespô escondida no lugar do show, pra ninguém ver. E aí, na hora, botando tudo no carro. Quando a gente tinha o nome, eu falei, caraca. É, mano, Lúcia, Lúcia. Daqui a pouco a gente tá lá descarregando, daqui a pouco começa, gritaria, Lúcia, Lúcia. A gente falou, cara, aconteceu alguma coisa, vamos correndo lá no carro. Aí o Cambré, tem alguém querendo falar com a gente? Tinha alguém? Tinha uma mina. Tinha uma menina perguntando. Tinha uma menina querendo falar com você aí, cara. Fábio, né? Procurando vocalista. Tem, lá. Aí eu sei que a gente voltou, voltou, caralho. Chegou uma hora que parou. No alemão, né? No alemão. A única frase do Cambré, porque o Cambré tá mal-humorado, pra caralho, ele melhorou muito, né? Tudo melhorou. Naquela época, ele passava na casa dele, e falou, é, não sei o quê. Aí ele fazia umas cenas, tipo, vai embora. E nesse dia, a única frase que ele falou no carro foi, tipo, você tá me devendo essa pro resto da vida. Porque ele falava, pô, por que a gente tem que ir cedo, cara? Você é muito Caxias. Eu falava, pô, cara, vambora. Vamos sair fora, vamos voltar. É, pegar uma praia, dar um mergulho na faculdade. E depois a gente foi fazer faculdade junto, né? É. Legal, legal. A gente fez a Estácio lá, a gente era da... É uma turma, né, Cambré? É uma turma, minha amada. Acho que a gente fez, você entrou... Eu acho que eu ia ter um semestre antes. Você entrou um semestre antes. Na frente. Porque eu andei repetindo uns anos no colégio. Eu lembro que eu conheci o Valtinho na minha prova da UniRio, de música, e foi que a gente conheceu o Valtinho. Não, eu conheci o Walter por outro meio. E aí depois ele veio entrar na banda também. Aí a banda sofreu alterações, né? Eu falo até hoje com o Pepe, cara. Ah, que legal, cara. O Pepe é fundador, pra quem não sabe, o Pepe é fundador aqui da escola e... Ah, verdade. E ele deu aula pra você, preparatório pra entrar na faculdade. Preparatório na faculdade. O Pepe é mais barato, cara. O Pepe é fundador da Barra Music, família. Que legal. Você tem contato com ele ainda? Direto, direto. Ele é muito maneiro, cara. O Pepe é um cara muito bacana. E vocês dois se informaram? E fora... Não, não me informei, não. E fora o que a gente fazia na Casa do Pedrão, né, Betão? Não, mas aí não dá, não dá. Que a Casa do Pedrão... Que a Casa do Pedrão era o... Pô, a gente fazia apresentações... Teve um show da Bruxa, um temático na Casa do Pedrão. Na Casa do Pedrão. Que a gente... No sótão. Não, que a gente... No sótão. Não, no sótão em cima. Eu lembro do sótão. Teve lá em cima e teve no sótão. O do sótão foi quando choveu na faculdade, inundou a faculdade que a gente ia tocar. Na Hélio Alonso, na faixa. É, na faixa. E daí a gente pegou o equipamento todo e levou pra casa do Pedrão. Ligamos lá e fizemos o show no Pedrão. A gente ficou frustrado que não teve o show e falou que a gente tem que tocar de qualquer maneira. Pô, a molecada é... É guerreira, né, bicho? A gente não tinha tempo... A gente tocava em qualquer lugar, né? Até no banheiro da casa do meu pai, a gente já fez show. A gente fez, né? É, um reveillon, sei lá. Lembra? 50 cabeças dentro de um banheiro. Meu Deus. E aí, nessa época da faculdade, era maneiro. Era porque a faculdade da Estácio, né? Era muito jazzista, né? Tinha o Nelson Faria que dava aula. Ele esteve aqui. Esteve aqui. E eu lembro que as apresentações, cara, eu sempre juntava um trio. Era eu, Cambrai e Piva. A gente tocava as nossas músicas, Jimmy Hendrix, né? O pessoal, a galera, tocando só o jazz e tal. E a gente, bicho, fazia um power trio. Aqui na Barra? Não, era lá no Rio Cumprido. Rio Cumprido. Rio Cumprido. É o Rodo Bisco. Naquela época. Perto de onde começou o Barão Vermelho ali, né? Do lado. Do lado ali da Praça do Véco. Onde o Maurício morava, né? É, exatamente. Maurício Barros. Sim. E naquela época a gente... Aí começou, né? Depois a gente começou a fazer um circuito mais legal de show, né? No tempo. É, não. As coisas foram evoluindo, né, cara? Até a questão do Maurício. Acabou de falar do Maurício. O Maurício foi o nosso primeiro produtor, né, cara? Que veio a... De 92. Isso. Mas antes disso, a gente tinha gravado umas demos, né? Com o Piva e o Omar, né? Que foi essa que... Foram as primeiras que a gente fez lá no Daniel X, que o Lúcio tinha falado, né? De oito canais. E aí depois que chegou uma hora que a banda foi trocando, né? De formação. E a gente chamou o Maurício Barros, né? Pra ouvir... Ainda era quarteto, né? Naquela época. Não tinha uma guitarra só, né? O primeiro ensaio do Fábio, você me convidou pra ele? Não, não. Quando o Maurício gravou... Era só uma guitarra. Ah, é. Era só uma... Depois entrou o Ronaldinho e depois entrou o Valtinho. Sim, era só você. Aí quando a gente foi fazer show, a gente efetivou o Ronaldinho. Verdade. Até o Maurício mesmo botou uma pira e quando a gente ainda era grande. Verdade. Verdade. E aí depois o Valtinho, aí o Fábio, aí várias formações diferentes. Aí foi mudando. Aí quando vocês gravaram aquele disco, legal pra caceta, que eu já não tava. Já foi o outro, que aí o Lúcio já não tava. Aí saiu, tinha o Hélio, depois da bateria, o Hélio Hatch. O Hélio deu aula aqui. O Hélio Hatch. Nessa época. O Hélio, ótimo. Aí saiu... Vai ter as opas, né? Tá. É, exatamente. É de lá, né? Aí saiu o Hélio, entrou o João. A formação que gravou o único disco CD da Bruxa sou eu, João, Vianna, Walter Vilaça e Fábio. Acho que eu toquei em uma música ou duas. Sim, é, não tem música tua, claro, participou. Mas eu digo assim, a formação, nessa época, os shows eram essa formação. E vocês chegaram a vir pro Barão Vermelho, né? Vocês chegaram a ficar amigos dele, né? É, a gente, nessa época do Maurício, a gente andava muito com a galera do Barão. Sim. A gente abriu um show do Barão no Circo Voador, que foi legal demais. Foi alto nível, né? Foi. Foi um showzão. Eu tava lá. Foi um showzão, eu tava lá, eu tava lá. Um showzão mesmo. Um show tá show legal pra caramba. Isso era uma inspiração pra gente, né? Eu lembro que eu era fã do Barão, né? Quando a gente começa a conhecer os ídolos ali, você fica até meio... Tem umas histórias que a gente não pode contar aqui, que você me contava que são muito boas. Agora, né? Essa não pode, não pode. Essa não pode. E a gente via muito o show deles, né, cara? Eu ia muito, né? Nossos Rolling Stones aqui do Brasil, né? É, naquela época o Fernando. Eu lembro o Frejá, o Fernando tinha já uns equipamentos, né? Eles estavam bem na frente, né? No Frejá sempre teve muito equipamento. Eles tinham uns emuladores de falante, lembra? Que era tipo, como se fosse... Acho que deve ser o precursor do pod, né? Sim. Que era um negócio da marcha, que você emulava e jogava a guitarra direto no PA e não microfonava o amp. Então, um dos programas maneiros que eu gostava de fazer era quando o Frejá e o Fernando tinham um galpão lá no Rio Cumprido também, onde ficava o equipamento. Eles iam meio que dar uma afinada nos equipamentos. Eu nunca me esqueço que eu encruava ali e ficava lá com eles, assim, num galpão, eles regulando um monte de coisa. Puta, som de guitarra. E tinha essa parada. Na época era novo, isso até nem vingou, né? Mas era um speaker emulator, que você jogava o sinal da guitarra e ele jogava direto no PA. Então, vinha na pressão, mas não era o som de linha. Não era um som... Quente. Som quente pra caramba. Legal. Tinha uns racks grandes, né? Como é que foi essa tua... Você resolveu trabalhar no mundo corporativo, né? É, eu fui lançado numa... Apareceu uma oportunidade pra mim na época que coincidiu com o momento que a gente estava tocando. Acho que já depois de quase uns 10 anos já de Bruxa, né? Por aí da Bruxa. E aí a gente estava fazendo... O som, na verdade, era um som muito maneiro que a gente fazia, altíssimo nível. Mas eu gostava mais das músicas mais antigas, mais simples, que eu consegui assobiar, mas aprendia muito tocando com a galera. Tinha muita convenção, tinha muito... E aí, cara, surgiu uma oportunidade pra eu começar a trabalhar em outra área diferente. E aí eu resolvi encarar, fazer outra faculdade. E aí também não conseguia mais cumprir os compromissos de... Por causa de faculdade, de noite. Aí eu resolvi sair fora, mas continuava com a galera junto, na época da Cássia, né? Ah, ah. Na época da Cássia. Aí teve até... Outro dia você postou lá um corte aqui de uma live que a gente fez com o saudoso Renatinho, né? Com o Renatinho, é. O Renatinho falou pra mim uma coisa que eu concordo. Você deve... Talvez você concorde também, que é um dos caras que tem mais amor e respeito pela música. São dois que eu conheço. O Marcos, Marconi, Marcos Vaz, amigo meu, faz aniversário agora, tricolor. Enfim. E o Lúcio. O Renatinho falou pra uns caras que tem mais respeito e as... É, mas isso, cara, eu também tenho que valorizar aqui a presença do Cambraia nesse trabalho. Porque independente da gente ser parceiro desde moleque, quando depois passou muito tempo, eu falei, cara, essas músicas, o que a gente vai fazer com elas? A gente gravou o baú, né? E o Cambraia, como produtor, ele me ensinou algumas coisas que eu não pude, não teria alcançado se não fosse o toque do Cambraia. De volta, da forma de gravar, também de não complicar muito, né? E foi uma puta de uma experiência que a gente teve no baú e aí emendou em vários outros projetos. Sim. E no final a gente materializou aí uma quantidade considerável de música, né? Sim, sim. E de trabalhos que a gente gravou de uma forma bastante audaciosa até, né? Sim, fizemos, inclusive fizemos shows disso também. Fizemos show, é. Fizemos show disso aí. Alguns e gravamos aqui no Rio, gravamos em Nova York. É. Gravamos, porra, fomos pra Bay Road, fomos pra... Fizemos vários, trabalhando com o Lincoln Olivetti, porra, nem uma coisa. Sim, é, um monte de coisa legal, cara. E o Cambraia, como produtor, porque eu falava, eu ficava meio ansioso e falava, porra, cadê minhas, essas músicas aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque sempre, uma ou duas vezes por semana, eu ia na casa do Cambraia depois do trabalho. A gente ficava lá escrevendo as formas. O que que tem nessa música? Me lembro que a gente anotou os timbres de guitarra por guitarra. A gente anotava os timbres de guitarra por guitarra. Qual o copificador que a gente ia fazer? Regulagem de copificador por música. Tirava foto da regulagem. É, a microfonação. Vamos colocar aqui, esse aqui é o 57. O CSG, o Marshall em tal canal. O Capitador tal, abre aqui, um aqui, outro aqui. O Cambraia sempre, aí eu malandriei, olhando ele fazer, e falei, porra, isso é legal. E aí a gente começou, a gente fez as primeiras gravações. Porque como o Lúcio tinha um estúdio em casa, né? Então acabava que isso, de uma certa maneira, fazia com que a gente pudesse, tivesse a oportunidade de testar os timbres que a gente queria, com os instrumentos, de ouvir de fato. Pô, essa música aqui é legal, uma Les Paul. Pô, então beleza. Essa Les Paul com que ampli? Porra, com o Marshall, com o Vox, né? Com o Fender. E a gente conseguia... As referências de música também, né? As referências de música que a gente ouvia, depois a gente quer um som similar a esse. Ah, porra, é legal. Esse aqui é o MC de C. Então vamos chegar. É o MC de C, bota um SG. Ah, essa aqui é mesmo, isso aqui é bom. Então a gente foi fazendo esse brainstorm no estúdio do Lúcio. E quando a gente chegou pra gravar, a gente já tinha tudo mapeado. Entendeu? Então foi só executar, assim. Tava tudo mapeado. Não, e o Cambrai botou um veneno curioso. Porque quando a gente fez o primeiro disco, que pra mim foi uma realização, a gente demorou, né? Um tempinho até ele ficar pronto e tal. Sim, sim, sim. Mas quando ele ficou pronto, hoje em dia eu não tenho mais isso, mas... Tem um pouco, mas a gente fica, né? Pilhado e... Na paranoia de mixagem, né? O Cambrai me ensinou muito, porque o Cambrai virou profissional muito, né? Ele... Pô, que tempo daquela época que você começou a tocar com o Nando era... 2000 e... Comecei com o Nando em 2000. 2000. 2000. Nessa época eu já tocava, fazia alguma coisa, mas não tava, tava em outra área. E aí, ele já tendo uma... Ou seja, quando acabou o disco, você fala, pô, essa música é mixagem. Começava cheio de grilo. E o Cambrai falou, cara, conserta essas porras no teu próximo disco. Esquece esse disco que já gravou e vamos fazer outro. A gente emendou o segundo disco e já logo no primeiro, né? Foi. Eu falei, pode crer, é verdade. Vamos fazer isso. Porque é aquele negócio, cara, quanto mais você ouvir, se você não fechar... Você nunca termina, né? Você nunca vai terminar. Porque a sua cabeça vai mudando. Você vai... Aí você escuta no carro, aí você escuta no casa, aí você escuta no fone. Aí você vai querendo mais coisa. Daqui a pouco você começa a achar que tá faltando alguma coisa. Que tem alguma coisa que tá demais. Cara, aquilo ali já foi. Terminou, masterizou, endolhou. Uma coisa que você aprendeu no processo, né? Tchau, hein? Muito, muito. Então bota uma outra próxima. E o Cambraia, como produtor, ele foi excelente pra dar esse... O Cambraia, galera, já ganhou um grêmio como produtor. É, o Cambraia tem um grêmio como co-produtor, né? Não, na verdade eu ganhei um grêmio como co-produtor, né? O produtor foi o Barrett, do disco do Jardim Palmar, né? Do Nando, Latin Grammy. Descasso, né? Descasso. Que a gente fez uma parte lá em Seattle e outra parte em São Paulo. Como é que foi sair de ser músico, baixista? É, um tanto quanto crazy, né? Pra produtor musical. É a mesma coisa. Não muda muito, não. O baixista, ele tá sempre lá atrás ali, na... Tá na cozinha, né? Na retaguarda. Consegue ver a coisa por uma outra perspectiva, né? Um outro ângulo, né? O cara... Como se ele fosse o zagueiro, né, bicho? Como se ele te jogasse ali. Como se ele fosse o armador, né? Ele joga sempre atrás, né? Sempre muito atento. Musical. Sempre muito atento, fazendo a liga entre o ritmo e harmonia, melodicamente. Então, acho que é um pouco natural essa parada. Eu tô junto com o Nando também, nos projetos do Nando. Eu sempre me interessei por isso, na verdade, cara. Eu sempre me interessei por essa parte, sabe? Desde o início, da bruxa mesmo e tal, eu ficava ali do lado da mixagem, sabe? Sempre atento ao que tava sendo feito, ao som. Eu sempre gostei disso. Então, assim, eu não consigo... A coisa de tocar o baixo e ser produtor é paralelo ao negócio. Não é sair de um pra entrar em outro e de outro pra entrar em um. Tocando tem uma identidade como baixista, eu acho importante. E até as coisas que eu produzo, que eu não toco, elas têm... Assim, eu não toco só por não estar tocando o instrumento. Mas quando eu tô com a banda ali, quando eu tô com o cantor, a gente... A questão toda do arranjo... Muita coisa se faz na mixagem também. Não, acho que por conta de... Sem o produtor, a música não rola, velho. A coisa de você... É, você tem o produtor e você tem, muitas vezes, o arranjador. São coisas distintas. Mas quando você senta pra mixar, o produtor, ele tem muito da coisa de arranjar também. Porque, pô, aquela hora que você é a guitarra aqui, pô, aumenta ela um pouquinho. Vamos destacar ela nessa hora. Daqui a pouco a gente abaixa ela. Pô, cara, aquele teclado aqui... É isso, foi um aprendizado pra mim. Aumenta mais um pouquinho só nesse texto. Então você tá arranjando a música também. Você faz colagens, né? Uma colagem. Você não tá só mixando. Você tá arranjando também. Sabe aquele papo do Quincy Jones que você ouve nos discos do Michael Jackson? Porra, aquela guitarrinha, aquele negocinho, aqueles detalhezinhos, você arranja, cara. Sai aqui, entra o trompetezinho, aí não sai. Trompete só entra... Isso tudo é arranjo. Tá questão do tempo, né? Tu acha que o cara só tocou aquele trechinho? Não. Ele tocou uma porra de coisa. O cara foi lá e, ó... Só que naquele trechinho que ele aparece, Elieira. Naquele trechinho que ele aparece. Então você tá arranjando. Então eu sempre gostei muito disso. Então pra mim... E não entrega muito, às vezes. A música vai cada hora tendo um elemento que vai te chamando a atenção, né? E esse pra mim é o barato. Esse pra mim é um dos baratos. Lá na época da bruxa ele já... Era o cara que ficava ali nas mixagens e... Cara, a bruxa... Então, a bruxa... Como a gente era muito precoce, eu acho, nessa época... Por exemplo, uma vez a gente foi fazer uma gravação no estúdio Nas Nuvens. Que era um estúdio Casca Grossa. E a gente foi sem produtor. O Maurício não podia que tava tocando com o Barão. A gente tinha umas quatro, seis músicas, sei lá, pra gravar. Eu lembro que na época era fita de rolo, né? Sim, sim. Ele falou que ela não faz. E a gente queria porque... A gente tinha arrumado uma vaga, né? Porque na verdade era o seguinte. Nas Nuvens era um estúdio aqui no Rio de Janeiro, né? Um estúdio... Porra... Histórico, né? Histórico, bicho. Tá bem atendo. Tá, tá. Que gravou, cara. Todos os dias você pode imaginar. Todos os dias você pode imaginar. Com o Liminha, produtor e tal. Era do Gil, né? Ainda é do Gil. Não, agora não mais. Mas era do Gil e do Liminha. Liminha, Vitor Faria. Que é bicho. O estúdio histórico. E a gente surgiu... E na época o Maurinho Bianchi e o Antoine trabalhavam no estúdio. Eram assistentes de estúdio. Eram assistentes lá. E daí, cara, surgiu uma madrugada, velho. Tipo assim, de meia-noite às nove da manhã. O estúdio tá vazio. Vocês querem gravar? E a gente falou... Opa, queremos. Pelo fato de ser histórico, nas nuvens e tal. E o Maurício virou e falou... Galera, eu não posso gravar nesse dia. Aí o Nego falou... Porra, Maurício, mas eu nas dúvidas, não sei o que e tal. Não, não tenho show, não posso fazer e tal. Pô, não façam. Vai ficar uma merda. A gente falou... Não, não. Vamos fazer... Ficou uma merda. Ficou uma merda. Só a gente gostaria de ouvir, mas assim, escutando... Quer dizer, historicamente, beleza do caralho. Você tem esse material aí? Cara, eu tenho uma versão de monitor. É, porque esse material... A fita se extraviou. A fita se extraviou. A fita ficou lá nas nuvens e... E o Nego grava por cima. Deve ter gravado por cima. É. A fita... Mas esse é um exemplo de você jogar fora. Você não tem um produtor que fala, não... Tá rápido. Segura. Quebra na metade esse tempo aí. Quebra na metade. Bota o metrônomo. Bota o clique. O Piva não gosta que ele não bota. O Piva falava, não toca um clique. O filho do Piva era um escroto, né, cara? Uma vez eu falava pra ele, porra, moleque, toca mais baixo essa caixa. Não precisa bater tanto. Então põe um abafador. Ele, porra, toca de luva. Fala pra eu tocar guitarra de luva. Fala pra eu tocar guitarra de luva. Fala pro filho da puta, velho. Aí depois eu lembro que eu vi umas fotos do Ringo gravando... De luva. Não, de... De flanela em cima da caixa. Eu falei, aqui, seu desgraçado. Como é que o Ringo tirava a som de caixa. Intimidade é foda. Mas o Piva é mó escroto. Ele falava, toca de luva, rapaz. Toca tanto de luva. Eu falava, que babaca, velho. Que babaca, né? Comentário, porra. Ridículo, porra. Por isso que teu produtor é bom também, né? Não, mas a questão do produtor... Tanto que eu fiz... O Cambrai foi produtor de... De três... Três, quatro discos meus, sei lá. Foi os três primeiros. E a gente foi fazendo belas experiências juntos. Só fazer uma pergunta aleatória pro Cambrai aqui, cara. Oi. Eu achei, cara. Fui na música e o show. Como é que você foi parar lá, cara? Achei mó barato, sei lá, cara. Na feira? Na feira. Eu tô andando em Contri Cambrai na feira de música lá em São Paulo. Não, cara. Porque eu até vou falar pra rapaziada aqui. Corta aqui pra dois, por favor. Boa, garota. É o produtor. 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 Eu trabalho junto com o pessoal da Novitar e da Planet Music Express e da Aguilar, que são representantes da Aguilar aqui no Brasil. E eu estava lá a convite deles. Entendeu? É isso aí. Meu amigo. Por conta disso. Ele me proporcionou... É muita gente burra. Eu sou uma de ir na fábrica da Cimodanca fazer um... Aí. Fazer um... Gravar um vídeo lá na fábrica. É isso aí. O Fred Gibson também, não foi? Também. O LR Baggs. Os caras trabalham com isso. A Aguilar é muito bom. A Aguilar é muito bom. A Novitar é uma grande importadora. Tem uma loja de muita confiança. Sim. Amp, pedal... Você já teve Aguilar de guitarra ou impressão minha? Não. A Galen Kruger que tem de guitarra, né? Não conheço. Aguilar é só baixo, velho. É. Aguilar é muito bom. A Galen Kruger de guitarra, não conheço. E aí você encontra a Planet Music, Aguilar, né? Sim. Planet Music Express. Recomendo muito essa loja da família. Recomendo o pessoal muito... Planet Music Express, André Repetto lá. Rapaziada, Paulinho. André Repetto. André Repetto. Rapaziada, campeão. Eu lembro daquela viagem que eu fiz pra Nova York e eu trouxe amplificador pra você. Caixa Hart, que 4 de 10. Que loucura isso. Eu trouxe um caminhão de equipamento. Que loucura isso. De Nova York, cara. E não foi preso? Meu irmão, não. 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 A gente passou... Na verdade, tinha o pai de um amigo que trabalhava, que era comissário. Naquela época, você... Da Varig, você falava... Não, não pagava excesso. Não pagava... Sei que a gente chegou e entrou com tudo. Eu sei que eu trouxe o meu Marshall. O Galen Kruger do Cambrai com o cabinete de 4 de 10 e mais um cabeçote. Uma Rap Fone pra mim. CD pra caceta na época. Não, eu me lembro que eu fiquei... A caixa tirou na esteira, velho. Ficou mala. É. Na esteira. Eu só lembro... E eu ficar a porta abrindo assim, eu olhando os caras lá dentro da parada. Parece que tava tomando. No galeão, né? Não tinha celular, né? Fui buscar no aeroporto. A época era mais difícil, né, cara? Mas também quando conseguia, era maravilhoso, né, cara? Não, é com certeza. Era maravilhoso, cara. E a gente, naquela época, né? Acho que a bruxa por pouco, né? Que não seguiu ali. Não entrou naquela onda de... Se a bruxa fosse 10 anos antes, teria bombado, não teria? Isso não dá pra dizer, cara. Mas o som era vigoroso, entendeu? Era bem legal. Ah, sempre essas coisas, cara. O sino não tem como. Eu acho que tem um time, na verdade, assim, pras coisas acontecerem, né, cara? Tem gente que chega uma idade que você precisa viver, você precisa sobreviver, você precisa pagar suas contas, você precisa tomar o seu rumo profissional na vida, né, cara? E a banda, eu acho que quando acontece, é ótimo, mas às vezes não acontece. Tem um time pra isso acontecer. Eu não posso ficar a vida inteira com um negócio que não... Que não dá um retorno, né? Que não dá retorno, cara. Então, assim, do mesmo jeito que apareceu uma oportunidade de trabalho pro Lúcio, se a bruxa tivesse vigorado, talvez essa oportunidade não tivesse aparecido, entendeu? Mas eu lembro que você foi um cara que mergulhou mais, que você tocava bossa nova, você tocava de tudo, detrado em qualquer gig. Mas assim, assim como eu, o Walter, o próprio Ronaldo também foi pro outro lado, o Piva foi pro outro lado, entendeu? Assim, uma galera chegou uma hora que falou, não, cara, tem que... E aí é isso. A Cassia deu uma força muito grande, né? A Cassia, uma época, divulgou bastante. Só que ao mesmo tempo que ela divulgou, enquanto a formação era eu, Fábio, João e Walter, o João e o Walter tocavam com ela. Então, ela divulgava a banda pra caralho, porque era do caralho isso. E ela tocava a nossa música no show. Ela cantava, tocava a música no show, ela fazia uma porrada de coisa maneira. Só que ao mesmo tempo, o Walter e o de 4, 2, tocavam com ela. Então não tinha disponibilidade pra marcar show. Não tinha disponibilidade pra você marcar show. A Cassia tocava direto. Aí, pouco depois, eu fui chamado pra tocar com o Nando. Por que você vai seguir a banda desse jeito? Não tem como, cara. O que fez você se destacar pra ser convidado pra tocar com o Nando? Como é que eles descobriam? Não necessariamente um destaque. O Walter, o Valtinho Vilassi, o Fernando Nunes, que eram músicos da Cassia, tocavam com o Nando. Chegou uma hora que eles tiveram que sair do Nando. O Nando começou a montar a carreira solo, né? Que ele não tinha naquela época. Ele gravou o primeiro disco em 95, porque é 12 de janeiro, que fazia um show ou outro, mas não tinha uma agenda. E aí, em 2000, quando ele fez o Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, olha só que curioso. O Fernando e o Walter tocavam com a Cassia e foram pra Seattle gravar esse disco com o Nando, certo? E a Cassia me ligou, falando, ó, Cambraia, o Fernando foi pra Seattle pra gravar com o Nando e talvez apareça alguns shows aqui pra eu fazer. Você topa fazer o show comigo? Então, quer dizer, o Fernando foi pra lá com o Nando e aqui a Cassia me convidou pra fazer show com ela. E aí ela chegou até me passar algumas datas e roteiro e tal. Beleza, pô, claro, Cassia é do caralho, vamos nessa e tal. Esses shows com ela caíram. Não teve nenhum show desses, ou seja, eu não toquei com a Cassia, certo? Fernando e Walter voltam da viagem, foram gravar com o Nando. Quando o Nando foi lançar o disco, a Cassia tava fazendo show pra caralho. E os caras tiveram que optar entre o Nando ou a Cassia. Obviamente eles ficaram com a Cassia, porque o Nando ainda tinha os Titãs. E aí me indicaram pra eu tocar com o Nando. Por causa da... Você e o pontual, né? Sim, eu, a Cassia, o Walter e o Fernando. Os três viraram e falaram assim, ó, Nando, bota o Cambraia. Legal. Entendeu? Por causa do seu trabalho da Bruxa. Por quê? Basicamente. A galera conhecia, né? Porque a galera era conhecida ali. A Cassia... Você tocava toda semana no Leblon, no Ipanema, né? Tinha uma banda que eu tocava ali no Provisório, que era um bar ali em Ipanema. Toda semana. Que era o Quinteto Provisório. Toda quinta-feira eu tava ali, a Cassia morava ali do lado, ia ali cantar com a gente. Então assim, eu ia muito pra casa da Cassia. Eu me lembro muito daquela época. Ia muito pra casa da Cassia. Eu estourava na faculdade da cidade, saia lá ver o Cambraia tocar na vacância, tocar a Cassia, morava ali do lado. Tinha uma proximidade. E o Nando já havia produzido uma música nossa, do CD da Bruxa, ali mais ou menos em 98, que ele deu uma música pra gente e produziu essa música. E foi ele, pessoalmente, que produziu a música. Então eu já tinha... No Daniel X, né? É. Eu já tinha tido um contato ali com o Nando. Então assim, embora ele não recordasse muito, ele já me conhecia dessa história. Você viu a saída animada lá do estúdio? Não é? Pois é. Mas e outras saídas animadas também. O que é uma saída animada? O fato é que ele não lembrava mais. A galera tomou um sacode. Não, é, porque a gente tava saindo do estúdio, cara. O estúdio era no Morro da Formiga, ali na subida do Morro da Formiga, na usina. Na usina, né? Ali na usina, né? Pra quem conhece o Rio, né? A usina, a pessoa vai subindo ali a San Spencer, aqui à direita, ali às 15h. Era no Morro da Formiga. Da subida da favela mesmo. E a gente terminou essa gravação com o Nando por volta de 4 da manhã, 4 e meia. E tava todo mundo num carro só. A Ipanema preta do Valtinho. Uma Ipanema preta, 4 portas, descendo a favela com 5 caras dentro, às 5 da manhã. A hora que a gente desce, que a gente chega na rua principal, tá vindo na mesma hora uma viatura. O cara não pensou duas vezes. O cara levantou o fuzil e veio pra cima, né? Para, 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 para. Nisso o Valtinho se assustou. A galera no carro se assustou, não sei o quê. E começou o sacode. E aí, um dos policiais era o nervoso, o outro era o calmo, né? O good cop, bad cop. Não deu um sacode no Valtinho. E aí, o cara ficou bolado com o Valtinho e o cara tirou, tipo assim, o cara só faltou tirar o uniforme e foi pra cima do Valtinho pra brigar na mão com o Valtinho, assim. Negócio muito louco, cara. Os caras não reconheceram nada. Os caras transtornaram, os caras não reconheceram nada. O cara falava, meu irmão, eu te conheço de algum lugar, hein? Aí, tu já veio aqui, tu já veio aqui pegar pó que eu sei, não sei o quê. E nego meio que, meu irmão, e a gente não tinha nada, mas assim, a situação toda de nervosismo levou o cara a quebrar uma costela no Valtinho, sacou? Caraca. É, exatamente. E aí, a gente foi embora, né? Mas, porra, foi um susto do caralho aquela porra. Mas a faixa tá lá no disco. É, é verdade. Mas nessa época que você começou a tocar com o Nando, eu acho que você imprimiu nas músicas do Nando uma identidade muito bacana, tocando baixo, assim. Porque eu me lembro de você me mostrando as primeiras paradas que tu gravou com o Nando. A gente foi pra Petrópolis uma vez. E você tava com o CD daquele primeiro disco, a Letra A, né? Que você gravou, não foi? Não, o primeiro foi o... Primeiro foi o Ao Vivo que você gravou, ó. Não, o primeiro foi o Infernal. É, mas o Infernal era uma releitura, né? Das músicas, das próprias músicas dele. É, sim. O primeiro disco que tinha, assim, inédita, inédita mesmo. Eu me lembro de você me mostrando os negócios da Letra A, e que tinha uns baixos marcados ali, um puta som de batera, que eu falei, porra... E a gente tava acostumado com o Cambrai tocando só rock'n'roll, não sei o que, mas... E a gente costuma até falar, que o Nando até já ouvi ele falar isso, que a sonoridade ali, que a coisa criou-se uma sonoridade para o Nando Reis, né? A partir da Letra A, né? Desse disco, né? Que criou-se uma sonoridade ali, com o Barrett tocando bateria, o Pontual tocando guitarra, o Alex teclado e eu baixo. E você começou a se enveredar com aquela escola de música também, que tinha lá, não era em concert lá, no Leblon? Sim, mas isso bem antes do Nando, né? É, mas que você já tava entrando numa área profissional de tocar todo tipo de música. Eu já vi você tocando no Jô Soares, Bossa Nova. Com certeza, com certeza. Eu falo, pô, tocou no Navi, lembra no Navi? Não, não. Bossa Nova não foi no Jô Soares, não. Bossa Nova foi... Eu tocava, cara... Eu acho que o primeiro emprego que eu tive, que eu fazia o sub de um cara no Hotel Cesar Parque, que era de quarta a domingo. Só que o cara, como ele era da Orquestra Sinfônica Brasileira, ele... O cara não podia... Então acabou que eu fiquei com o emprego pra mim. Eu que ia. E eu tocava Jás e Bossa Nova, no hotel, no Cesar Parque. No Hotel Cesar Parque, ali em Ipanema, na Maria Quitéria Esquina com a Vera Soto. O Dente de Moraes. Não, na Vera Soto, na praia, ali na... Então eu tocava ali, de quarta a domingo, Jás e Bossa Nova. Instrumental. Instrumental. Com o pessoal dessa escola de música que eu comecei a trabalhar. Entendeu? Porque na época que eu fazia faculdade de música, eu estudei música, né? Ficava ali na... Baixo, fiz aula com o Zé Roberto Quental. A aula de fome, o meu primeiro professor de baixo, o Zé Roberto Quental. Assim, né? E aí ele me dava aula na Antônio Adolfo, ali no Leblon. Aí chegou um belo dia que eu cheguei pra ter aula com ele, ele me chamou e falou... Cara, eu fui demitido da Antônio Adolfo. Tá abrindo uma escola nova em Ipanema, em concert. E eu vou começar a dar aula lá. Você quer continuar comigo? Eu falei, claro, tô contigo. Não tô com a escola. Tô com... Foi mal. Eu não tô com a escola. Tô com você. Aí eu fui com o cara pra essa escola em concert. Essa escola em concert transformou a minha vida. O Zé Roberto me levou pra lá e isso transformou a minha vida. Porque ali eu comecei a ter contato com uma figura, o Carlos Eugênio Paz, que era o dono da escola, que era um ex-guerrilheiro da ALN. Da época da ditadura e tal, o cara do movimento estudantil e ficou exilado na França. Enfim, era uma figura, cara, sensacional. A gente ensaiava lá na escola, né? A gente ensaiava. Onde era essa escola? Era em Ipanema. Ipanema. Ali no 550 ali da... 540 da Visconde de Pirajá. 540 perto do Choate. Perto daquele top center ali. Esquina com a... Aníbal. Com a Aníbal. A gente ensaiava lá. É, não, é do outro lado. É do outro lado. É no 540, o 550 que é esse. E aí tinha ali no segundo andar e tal. E dali, cara, eu comecei a ter aula com o Zé Roberto. Dali, eu comecei a trabalhar de secretário nessa escola de música. Que maneiro, cara. Dali, eu comecei esse emprego no César Parque. Dali, porque eu tocava com os professores. Tinha banda de baile também, né? Tinha banda de uma orquestra. Tinha uma porra... Cara, dali eu comecei. E dali eu virei professor dessa escola de música. E quando ele rompeu, o Carlos Eugênio, rompeu a sociedade com essa escola de música, eu virei sócio da escola de música. Então, assim, ali, cara... Assim, o Carlos Eugênio foi uma figura, junto com o Zé Roberto, evidente, foram as figuras que transformaram minha vida profissional. Quanto tempo durou essa tua vida numa escola de música? Ah, foi ali do... mais ou menos de 92... 91... Até... Cara, foi, sei lá, uns seis anos, assim, cara. Eu sempre falo pra galera aqui... Cinco anos, assim. Sempre que eu vou num podcast, que eu vou dar uma entrevista, eu sempre falo pra galera mais nova. Vai trabalhar numa loja de música. Você é músico, né? Vai trabalhar, vai aprender a se vender e você trabalha... Agora, você me ensinou isso agora. Ou numa escola de música. Sim. Porque você tem contato com todas as esferas, né? Você aprende a vender, você aprende... Você tá ali no meio, você tá no meio. Aí, o que eu fazia? Eu fazia... Eu trabalhava de oito a meio-dia como secretário e saía pra faculdade de música. E trabalho de secretário de escola de música é difícil pra cá, não? Eu saía pra faculdade de... Não, eu quero a detarde. Não tinha WhatsApp, né? A faculdade era a detarde. Nem internet. Aí, eu saía do trabalho meio-dia pra começar a faculdade uma hora da tarde. Segunda, sexta. E quarta, quinta, sexta, sábado, dia, que você tocava. Não, tocava de noite. Porque aí, a gente tinha um evento que a escola fazia que era toda quarta. Toda quarta? Toda quarta. E ainda tinha o show de final de semana. Ou seja, eu passava, cara, música... Ralar, respirar. O dia inteiro, cara. O dia inteiro. Tipo assim... Foi uma época da minha vida que eu... Almoçava e jantava música. E o porteiro falando... E pepia a música, né? Com o braço saindo todo dia. Pois é. Um dia desses, eu fui... Porra, cara. Foi tipo um dia desse. Saí de manhã, trabalho, abri a escola de música, não sei o quê e tal. Aí, pô, a escola de música, saí direto, comi um negocinho e punha pra faculdade. Cheguei na faculdade em casa. A hora que eu cheguei em casa, foi o tempo de pegar o baixo pra poder ir pra um show de noite. Aí, a hora que eu tava saindo com o final de tarde, assim, saindo com o baixo, né? Pra ir pro show. Aí, tinha um prédio na minha frente, velho. Um prédio de frente onde eu morava. Que o cara, tinha um porteiro, que não tinha ninguém. Um prédio novo, recém-construído. Então, não tinha ninguém morando no prédio. E ficava um porteiro lá o dia inteiro sem fazer nada, né? Porque não tinha ninguém no prédio e tal. E aí, eu sempre passava, cumprimentava. Aí, o dia que eu fui saindo assim, ele falou... E aí, seu Felipe? Já vai você com a sua guitarrinha, hein? Vida mansa, né? Bicho, tava desde, cara, sei lá, sete da manhã ralando. Deu umas culhambadas no cara, né? Porra, deu umas culhambadas no cara, velho. Vida mansa, meu irmão. Vida mansa é à toa. Fica sentado o dia inteiro aí. Sem fazer porra nenhuma. Mora de graça. Mora de graça, não paga uma conta. Pô, fiquei putaço com o cara, velho. Com a sua guitarrinha foi foda, que me deixou mais puto, né? Pô, tô com baixo aqui, velho. Aí, o corte aí. Eu cortei aí, família. E a guitarrinha é você. Mas, porra, eu... Sacanagem, né? Volta aí, Gabriel. Como é que é o nome da sua primeira banda? Joga não, joga não. Joga não, Tite, joga não. Como é que é o nome da outra banda? Não, assim, porque eu tava... Eu tava no off aqui, e a gente tava falando aqui que... Assim, na época que eu comecei a tocar com a Bruxa ali... Um pouco antes, eu toquei com uma banda chamada Contrabando. Esse eu lembro. Vocês foram tocar numa cidade lá em Minas, não foi? Sim, lá no... Santana do Deserro. Santana do Deserro. Fomos participar de um festival. Fizemos show na Feira da Providência e tal. E a primeira banda, assim, que eu fui chamado pra tocar, que não era uma banda de amigos meus, né? Que, assim, fui chamado... Pô, cara, que baixista ali, chama o cara e tal, não sei o quê. Uma banda chamada Aspirador de Pó. Que era, assim, era normal ter nome de eletrodoméstico ali naqueles anos 80. Eletrodoméstico. É, tinha, mas era comum isso. E eu fui chamado pra tocar na banda Aspirador de Pó. Mas não durei muito tempo lá, não. Esse cara era muito louco. Não sei, eu acho que eu acabei com o estoque dele. Já passou uma banda aqui. Já passou uma banda aqui. A Aspirador de Pó. A Aspirador de Pó, chamado Papel de Mil. Ah, é do Cartier. É, do Cartier. É, do Cartier. Ofensivo, né? Ofensivo. Porque você tinha aquela banda dos eletrodomésticos. Sim, sim. Você tinha... Tinha muita coisa que fazia referência. Não sei do quê. Esse tipo de... O brilho da noite. Não, brilho. O nome da banda era brilho mesmo. Do Arnaldo Brandão. É. Do Paulinho Gidão que faleceu. Do Brandão do... Do... O que faleceu agora. Do Primo do Otto, né? Do Primo do Otto, né? Do Arnaldo Brandão, do Ranao Renói. Do Ranao Renói, isso é isso. Eu lembro daqueles shows que a gente faz. Você falou de Taipava. Eu lembro daqueles shows lá do Nucrepe, né? Que a gente fazia. Sim. Foi lá mesmo. Foi lá mesmo que a gente foi fazer. Muito bom. Obrigado, Eric. Ali era maravilhoso. A gente fez vários shows alucinantes lá no Nucrepe. Muito, cara. Era muito bom. Muito bom. Era rock e roll puro, né? Essa distância tá boa aqui do microfone? Porque eu vi que a minha postura tava toda torta. Eu lembro. Eu lembro do... Tá bom assim, cara? É, porque eu tava todo torto, cara. Eu lembro que a gente não tinha muita passagem de som, né? Essas paradas. Eu lembro do Nucrepe. Eu lembro uma vez que a gente ficava aumentando o som. Obrigado, meu amor. Aí a dona reclamava pra caceta. E falava, porra, diminui, diminui. Aí o Cambrai uma vez girou, parra. Quer som baixo? Contrata uma bossa nova. É, né? Tipo isso, né? A banda de rock toca em baixo, né? É. Mas ali dava polícia e tudo, né? A vizinhança reclamava pra cara. Cara, ali era em algum lugar de show ali. Era no Noites Boas. Pô, é, acabou ali, né? Não tem mais show, né? Não tem a menor ideia. Não tem o ídolo lá. Eu também nunca mais fui lá. Eu fiquei lá, não tanto tempo atrás, mas... É? Dez anos atrás, mas... Mas já é tempo, né? Vocês conhecem o Melvin? Não. Conheço de nome, eu acho, cara. É, o Melvin. O Melvin é um cara que tá sempre aí na... Do muito nas mesmas quebradas que vocês aí. Aí a gente aventou aí de vocês terem conhecido. Qual o seu baixo, Cambrai? Tem alguns, cara. É? É. Mas qual que são que você gosta mais? Jazz Bass, Music Man? Cara, os que eu mais uso são o Jazz Bass. Jazz Bass são o Jazz Bass de uma série, American Vintage Series, 162 ou 164, tá? São rei de sons desses anos e são os baixos que eu mais uso. E esses são os que eu mais gosto. Mas eu tava até falando com o Thiago aqui em off, mas dependendo do que vai gravar, do que vai tocar... Aquele guild você tem ainda, né? Tem esse guild. É um guild de 78, original, né? De 1978 mesmo que eu tenho. SG você tem ainda? O SG não. Tem o... Tem um Precision que é dessa mesma série. É japonês ou americana? Não, é americana. American Vintage Series, né? Então, e o Precision é o 63. Então eu tenho um Fender 62, um Precision 63, um Fender... Um Jazz Bass 64, né? O Jazz Bass 62 e 64 e o Precision 63. Porque se você comprar um baixo dos anos 70, um Fender dos anos 70, você consegue até comprar por um preço acessível. Você comprar um dos anos 60, você não consegue. Entendeu? 30, 40, 50, 60 mil. É mesmo? É. Porra. E esses American Vintage Series é uma série realmente... Esses American Vintage Series hoje, se eles tivessem linha, eles custariam 25 a 30 mil reais. Não. Os American Vintage Series, eles custam 2.200 dólares. Então, 22 mil reais. 2.200 dólares. Aqui no Brasil, se você botar uma loja para vender, 22 mil reais. Sim, não. Mas se eu comprar lá, você paga 2.200 dólares. E aqui, você encontra aí... Você pode encontrar um desse por 16 mil. Mais ou menos isso que você encontra. 17, 16, 15... E o vizinho meu vendendo um... O Dudu tá vendendo um Rickenbacker, né? Tá. Super legal, né? Os anos 80 dele. Ah. E aí eu tenho esse... Assim, cara, aí depende do que vai gravar, do pra onde vai tocar. Por exemplo, com o Pedrão, que eu faço o Pedro Quental. Tem um negócio, um tributo a Reixas, eu gosto muito de usar esse Precision com corda lisa, com corda flat, que eu tava falando com o Tiago. Flat wound. Que aí dá uma onda um pouco mais Motown, dá uma onda... James Jameson, né? Eu gosto de usar isso. Aí com o Nando, eu uso o 62 dele lá. Aí outro trabalho, eu fiz agora essa torneia do Pit Nando. Eu usei o 64, que arde um pouco mais. Então assim, até dependendo do que for, eu vou levando, entendeu? Vou pensando na sonoridade e levo. E depois do baixo, você usa o quê? Qual set que você usa? Pedalzinho, Tony Hammer? E vai embora? Não. Por exemplo, com o Nando, eu uso um cabeçote Aguilar. AG 700. Eu uso uma caixa Aguilar com dois falantes de 12. Certo? Esse é o setup que eu uso com o Nando de Amp. Pedal. Eu uso... Os pedais da Aguilar. O Agro, de distorção. E uso o Phaser. Da Aguilar. Uso um oitavador da MXR. Azulzinho, pequenininho. Afinador. Influência do voltinho? O quê? O oitavador? Não. Não? Não. E um outro... Quer dizer, o voltinho é sempre uma influência, né? Independente de qualquer coisa, mas acho que o pedal... O voltinho usava muito, né? O oitavador. É. E o uso também, cara... Uma parada que me salva pra caramba, que é um prézinho da Ampeg. Esse prézinho da Ampeg, ele ajuda... Tipo o pedal, né? É. Sim. Dá uma esquentada no som boa, né? Dá uma esquentada boa no som. Embora a equalização eu uso o da Aguilar, entendeu? Assim, mas passa por ele ali, ele dá uma... No show, onde você vai se levar o equipamento. Tudo é o nosso equipamento. Já fica lá no transportador. É, fica no depósito, eu nem vejo nada. Esse equipamento eu só não vejo. Só vejo com o Nando, né? E aí eu tenho o outro setup que eu uso. Quando eu... Que é quando eu toco em outros lugares, se não com o Nando. Que aí é o Tony Hammer de 350, que é o menorzinho. Com a caixa com 2 de 10. Aí, da Aguilar também. O Tony Hammer é um cabeçotezinho. Sim. Que é um barato também. A Aguilar é demais. E você, Lúcio? Me diz, é. Eu sempre vi você tocar, né? Que era? Os primeiros sons de guitarra incríveis que eu ouvi. Eu era você naquele... Um combo, né? Aham. Até hoje eu sou louco por um combo por causa desse preço. É. O combo e... Praticamente sem pedal, né? Que ruambo, né? Então, eu... Assim, atualmente eu quase não toco ao vivo, né? Faço mais gravação. Mas assim, quando eu tocava... Normalmente eu gosto mais de tocar com amp. Quase que direto no amp mesmo. Né? E teve uma época que eu tava fazendo um tributo ao The Police. Que foi um belo mergulho pra mim. De poder explorar outras sonoridades e tal. Sair um pouco daquela coisa muito reta. E aí eu pude mergulhar mais em... Num estéreo. Num ping pong de eco. Num coros. Que eu tentei entrar naquela linguagem do Andy Summers, né? Pirei uma época. Foi um puta trabalho legal. Porque... Cara, é uma outra linguagem, né? É uma coisa totalmente nova. E quando você vê... Eu levava o meu vox e o Marshall. Eu sempre botava um em cada canto do palco. E fazia em estéreo. Então se eu for fazer um show hoje. Se eu puder montar esse setup. Eu vou fazer isso. E de repente botar uma pedaleira. No máximo com delay. E um... Um... Um punchzinho. Um drivezinho. E de guitarra eu tenho usado mais assim... É... A Telecaster. Uma Tele de 52. Que eu tenho. Uma edição de 52. Você tocou lá no The Police. Qual guitarra que você usou? Usava mais a Telecaster. Você traiu os Lesbos, né, cara? Cara, Lesbos. Você traiu a Lesbos. Eu adoro a Lesbos. Decepção, cara. Não é não, cara. A Lesbos é maravilhosa. Só que ela é mesmo muito pesada, aquela guitarra. Irmão, a guitarra é pesada pra caceta. Fazer um show com ela. E assim... E pra gravar... Muito... Praticamente só no amp mesmo. Nas gravações que a gente fazia, né? Né? Usando sons de amps diferentes, às vezes na mesma faixa e tal. Com uns dois, três amps, já fizemos, né? Sim. Aí botava um Twin Reverb, com som meio mais limpo, marcha um pouco mais nervoso. Um vox meio termo. E na hora da mix você fazia um paredãozinho ali, né? Somando lá os sons. Fica legal pra caceta. E o Valtinho usa o quê lá no show do Nano? Cara, o Valtinho, ele tá usando... Ele usa extrato, né? Extrato preto dele, né? Assim, guitarra agora... Aquela meia dois? Guitarra, ele tá usando... Ele tá usando uma extrato. Tá usando... Ele comprou uma Lesbos agora. Tá usando uma Lesbos. Gibson? Sim. E tem uma outra, que foi um Artal que fez, que ele usa também. Então ele fica alternando ali essas três guitarras. Eu uso muito uma Gretz também, que eu tenho. Eu tenho uma Gretz, que ela é um modelo, cara, bem raro, assim, que eu só vi. A única vez que eu vi, eu comprei. Que ela não é grandona, é uma semi-acusca, ela é meio termo. Ela é quase que uma Lesbos. Não é aquela grandona, nem na largura, quanto no comprimento. Ela é compacta, mas ela é semi-acusca. E com a alavanca ali, tem um puta de um som legal pra caceta. Então, o último show que eu fiz, assim, eu usei a Tele, que tem um som bem nervoso. Eu tenho duas Teles, mas essa realmente tem um som diferenciado. E também, cara, uma época... Menos de dez anos atrás, eu comprei meu primeiro Strato, que eu não tinha nenhum Strato. E também um puta de um som, cara. E eu evito, na verdade, a Strato, eu uso mais o captador de cima. Pra não ficar aquele som tão estalado de Strato, que é um som bem característico. Mas eu prefiro ela um pouco mais... Mais grave. É, mais grave. Usando o captador da ponte. Usando o captador da ponte, né. Da ponte não, do braço. Do braço, é. Do braço. Como é que foi produzir esse guitarrista aí? Foi do caralho, né, cara? É autor, né, de várias músicas, compositor. Porque a intimidade passa por vários âmbitos, né, cara? Da amizade, da própria música, a intimidade musical. O que o Lúcio falou, também, compositor de várias músicas. Eu me lembro que a gente começou a conversar sobre essa produção. Daí, a gente começou a pensar nas letras, né, cara? Tipo assim, pô, cara... Isso é uma época que a gente tinha 15 anos de idade. Sei lá, moleque pra caralho. Será que a gente... Consegue cantar isso hoje em dia? Cantar isso hoje em dia? Com cabelo branco, sabe? Não é um negócio que... Cheio de dor no joelho. É, isso é meio ridículo, assim, né? Isso é ridículo. Então a gente pensou sobre isso, né, cara? A gente mudou algumas letras. Teve uma coisa outra que mudou e outras que não. Outras que não, né. Eu acho que era também... Se também mudasse muito, ia perder esse... É, a gente deu uma raspada no pote, sabe? Na panela, assim, de música, sabe? Pra também poder botar elas... Fazer elas voarem, né? É, exatamente. Uma ou outra a gente não colocou exatamente... Não, eu não posso falar isso agora. Entendeu? É, tipo... Mas também não vou trocar. É, não vou mexer a música, né? Então se você perguntou, produzir o Lúcio foi do caralho. A gente trabalhou muito, né, Cambrai? A gente trabalhou junto, bem... E assim, na boa, e sem estresse. Sem estresse, sem... Sem paranoia, sem... Sabe? Sem nada de... As discordâncias sempre foram... Todo mundo querendo a mesma coisa. É, não. Não vou botar duas guitarras aqui. Não, vou botar uma só. Aí, Tite. É, a gente trabalhando junto, né? Quando a gente fazia no vídeo aqui, pô... Tite me ajuda pra caraca. É, cara, assim, não tem problema discordar, né? Não. A gente quer a mesma coisa, entendeu? Não, isso deu errado, corrige, né, velho? Deu errado, corrige. Tinha várias músicas que eu falava... Pô, essa aqui vai ficar... Eu lembro você e o Vitor Farias. A gente trabalhou com uma galera muito legal. Pô, o Vitor Farias. É. Um dos maiores engenheiros de som do Brasil. É, legal. É. E, cara, a gente tirou um som do cacete naqueles... Todos os discos, né? Mas aquele nosso segundo disco foi... Foi antológico, né? É. E várias vezes que eles falavam... Não há métrica aqui, acentuação da guitarra, tu tá indo no contratempo. Eu falava, é mesmo. Às vezes eu tinha um negócio na minha cabeça que eu falava, cara, vou quebrar esse paradigma, né? Porque às vezes você cria... As coisas são tão antigas na tua cabeça que tu cria um vínculo com aquele negócio que você acha uma atrocidade mudar uma coisa ou outra. Nesse ponto eu era muito mais desprendido. E aí o Cambrai falava, não, cara, vamos fazer isso aqui, vamos botar uma intro aqui, vamos botar pra uma reintro aqui do nada. De desconstruir mesmo, de pensar em outra... Em outra arranjo, em outra coisa. A gente regravou, eu regravei, ainda não lancei, porque falta fazer a capa. Aquela baladinha que a gente tocava, Só Você no Coração. Você já regravou ela já, não? Eu regravei ela, ela entrou no primeiro disco, mas agora eu gravei ela de novo. Com um arranjo um pouco diferente. E o Cambrai deu um toque na letra. Ele deu uma mudada em besteiras, assim, que foi fundamental. Por exemplo, ao invés de cantar Só Você no Coração, a gente botou Só Vocês no Coração. Que é uma coisa mais ampla. Porque, pô, no coração cabe amigo, cabe mulher, cabe filho, cabe pai, cabe mãe, cabe tudo. Você é muito aquela coisa de... Lá pra trás. E quando a gente falou Todo Mundo na Cabeça, o Cambrai falou, vamos cantar Mundo Todo na Cabeça. Ao invés de Todo Mundo. Essa música é sensacional. Acho que a melodia dela é linda. E a gente falou, cara, que legal. E quem cantou dessa vez? Fui eu que cantei. Ah, legal. Da outra vez era o Omar ou foi você? Da outra vez foi o Omar. O Omar. Porque muda um pouco, né, cara? O Todo Mundo, o Mundo Todo... Acaba que é... Fica mais leve. Que é sutil. Fica mais leve. Não, são coisas sutis, mas eu acho que... Mas isso foi uma puta sacada. São um pouco mais... Mais condizentes com a nossa idade hoje, sacou cara? É, entendi. Sabe o que eu tô falando? Essa coisa do... Sabe, tu olha assim uma paixão, mas adolescente, legal, maneira e tal. Que é legal que a letra diz ali. Já tá registrado isso de uma maneira. Cara, como o arranjo... O arranjo que quem produziu foi até o Rafa, não fui eu, um puta produtor também, arranjador. Criado com a gente lá. Criado filhote nosso. É. Filhote nosso. Maestro hoje em dia. Puta garoto foda, sabe tudo de música. E o arranjo dele ficou mais maduro. Então ficou tudo mais maduro, saca cara? Então vamos falar um pouco mais maduro também. O Lúcio com três filhos, cara. Pô, só vocês no coração. Pode ser tudo. Sabe? Mas você tá entendendo? Sim, sim. O Lúcio vai cantar isso. É o Lúcio que vai cantar isso. É, pois é, quando eu escuto o meu segundo disco, tem uma música, aquela música que a gente gravou com a puta orquestra, o blues da Gaita, que a gente tirou. A gente mudou a letra e cortou uns negócios. Mas ainda assim, aquela é uma música que quando você escuta, a letra não condiz com que ela ficou musicalmente. Mas aquela foi uma coisa de aproveitar uma coisa que tava lá de trás. E a gente gravou em Nova York com os músicos Casca Grossa pra caceta, com uma orquestra, sei lá, com um sopro, o cara do Bruce Springsteen, uma porrada de gente muito Casca Grossa. Mas quando você olha a letra, é uma música que eu não consigo cantar hoje em dia. Porque a letra é infantilóide, né, digamos assim. De moleque. Mas a gente optou na época por lançar, meio que continuando naquela de raspar um pouco a panela e falar o que a gente aproveita. Algumas outras a gente gravou e não soa, né? Porque a gente não contava. Conseguia botar aquilo, né? É, mas é isso que eu tô falando. Tem coisa que não dá. Então, é... E isso tudo você vai aprendendo com o tempo, cara. Mas foi do caralho produzir o Lúcio. A única... O Cambrai pra dar... A única música que eu toquei, que eu gravei baixo... Gravei baixo no meu dia, só tem uma música que eu toco baixo. Porque o Cambrai fez praticamente todos os baixos. Todos os baixos das minhas músicas. Foi, foi. É, uma ou outra no último disco de versões, que é o Paulo César Barros. Mas você fez, porra, 99%. Eu lembro que tinha uma música daquele EP que a gente foi gravar na Companhia dos Técnicos, que eu tinha feito a demo lá em casa e levei ela de guia. Mas eu gravei o baixo em casa. E construí o baixo. Aí, na hora de gravar, o Cambrai falou, meu irmão, toca esse baixo aí, porque tu gravou ele com a cara da música. Eu não conseguia tocar o que eu tinha gravado. Porque eu tinha gravado em casa a guia de um jeito que eu fui gravando e tal. E no estúdio eu não estava preparado. Quando o Cambrai falou, cara, você toca o baixo. Eu falei, caralho, é mesmo? Não conseguia tocar. Peguei o baixo da guia e a gente equalizou, mixou. E foi o que ficou. Mas ele falou, pô, cara, tu fez o baixo da música. Por que eu vou tocar o baixo e o outro baixo em cima daí? Achei legal dele. Vou tocar igual, pô. Vou tocar igual você. Toca e deixa ele, pô. Então essas coisas são maneiras, assim, porque a gente vai também aprendendo, né? E no primeiro disco é um aprendizado, no segundo é outro, no terceiro é outro. E assim, eu aprendi muito com o Cambrai como produtor. Não poderia ter um melhor produtor, assim, porque além da intimidade e também da sagacidade, porque a gente, cara, programou bonitinho, sabe? A gente, a no que ele falou, a gente anotava as músicas, falava, vem cá, esse aqui, quem vai ser o Batera? Ah, vai ser o Glauco? Vai ser o Diogo? Ah, vai ser o Piava. Ah, vai ser o Fulano, o Batera. Vai ser não sei quem. Ah, não, esse aí não. Esse aqui a gente bota ele pra tocar aqui, porque essa daqui a gente quer uma levada mais assim, mais assado. É. Piano, quem vai tocar piano? Piano acústico, teclado, Hammond, Rhodes, aí vem lá. E teve uma que a gente fez de tango, né, cara? Tudo também diferente, né? O tango. Que era um blues, aí eu falei, Cambrai, olha esse blues aqui que eu tô fazendo. É verdade. Você que tá com cara de tango. Cara, transformou a parada, virou um tango, a gente chamou o Yuval, com uma formação diferentassa, né? Formação de tango. Formação de tango, o Mião Basta Cusca, o Sanfona, o Acordeon, né? Não, foi o Bandolion. O cara usou o Acordeon mesmo, mas as vias do Bandolion. Então a gente pegou o cara, pediu um arranjo pro cara. Então esses pulos de gato da produção... O cara transformou a música. Que eu falei, cara, vamos transformar essa música em tango. Porque o blues, sofrido, a gente já tem. Vamos botar o tango. Pra sofrer com o tango. Ao invés de sofrer com o blues, sabe? É, isso foi legal demais. Vamos sofrer com o tango. Aí vamos gravar as flautas lá em São Paulo. Aí começamos a ouvir a porra dos tangos. Porra, claro, você vai ouvir ali, né? Piazolas. Piazolas. Vamos começar a ouvir os caras, né, bicho? Aí eu falei, cara, essa formação aqui. Baixo acústico, não sei o que e tal. E aí comecei a ver quem poderia fazer. De uma maneira bem feita, evidentemente. E aí, o Yuval, que é um puta, cara, violonista. Com uma identidade, né? Com uma identidade foda, um puta músico. E a gente... E eu tinha visto ele tocando alguns tangos, velho. Falei, cara, vou chamar esse maluco pra fazer. E aí eu falei, ó, cara, você é regimenta, mas eu quero uma formação assim e tal. Ele veio com baixo acústico, veio com não sei o que e tal. E fizemos a porra do tango, cara. Ficou legal demais, cara. Ficou legal pra cacera. A gente gravou aquelas flautas lá em São Paulo também. Como é que o nome desse tango? Hoje acordei chorando. Tá no Spotify? Tá, 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 tá. Não é P, é Lúcio Croft 3 o nome dele. É, é, é. É um disco de quatro músicas. Maneiro, maneiro. Esse morreu. Esse morreu. Não, do caralho. Não, mas tem Spotify aqui. Não, do caralho. E a gente gravou na Companhia dos Técnicos. Uma coisa que a gente fazia também, eu e o Cambrai, modéstia à parte, tinha uma identidade, é da gente gravar com instrumento de verdade, com músico de verdade. É. Tocando minha batera, guitarra, né, no amp. É, não tinha ali o tipo de VS, né? É, não tinha. Não tinha VS. O Lúcio nunca trabalhou, a gente nunca trabalhou com VS. VS é? Virtual Soundtrack. É, tipo... Até a bateria, nem a bateria? Bateria, nada, nada. Nada, nada. Soco, nada. Nada, nada. Nada midi, nada... Violinha, não. Tudo, tudo... Trompa. Nada, cara. A gente nunca usou, máximo em pré, né? Em pré a gente chegou a usar. É, em pré a gente usou. Só pra poder ouvir aquele trombone que eu fiquei lá discutindo com o Emírio Deodato. O Cambrai falou... O Emírio Deodato fez o arranjo lá, pô, o Emírio Deodato, o Emírio Deodato, né? O cara regeu o Sinatra, né? O cara fez o arranjo da travessia do Milton, né? E aí o Cambrai, não, 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 essa parte aqui. A gente fazendo conferência lá com Skype, né? É, Skype. Foi o Emírio Deodato lá de Nova York. Eu falei, não, eu falei, não. Essa parte aqui, não, não, não. Aí eu me pô, o Cambrai não gostou, o produtor não gostou. Eu falei, Cambrai, cara. Não, eu sinto... Não, 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 para cá. Só que eu não gostei. Eu virei pra ele e falei... Não, velho, eu sinto falta aqui de uma voz grave nesse pedaço aqui, nesse trecho aqui de tal a tal. Eu sinto falta de uma voz grave e tal. E ele concordou comigo. E ele falou, eu também sinto falta. Inclusive, eu tinha escrito um trombone pra isso aí. Só que eu fiquei com medo dos harmônicos. Tu não se lembra desse papo dele? Não, velho, velho, velho. Então, pronto. Não foi que eu discordei. Eu concordei com ele. Eu concordei com ele, velho. Pô, o cara é cascudo, né, meu irmão? O cara é... Toninho Horta também, né? Toninho Horta também. Toninho Horta. Toninho Horta também. Porra, Toninho é figuraça. Ele passou um final de semana na sua casa, né? É, ele gravou uma sexta e um sábado lá. Foi a nossa sorte. Porque no sábado à noite teve uma festa, velho, do lado da minha casa. Com o funk tocando alto pra caralho. Que se a gente tivesse gravado... Se a gente não tivesse gravado sexta, eu não tinha conseguido fazer a gravação dentro do estúdio, dava pra ouvir. Putz. Olha que merda. Você chegou lá pra Bay Road também pra fazer algo? Fomos lá, fomos lá. Pra masterizar. Foi pra masterizar o primeiro disso, não foi? Foi, foi. Foi o primeiro, né? Que a Embraer foi lá. Fomos lá, entramos lá, ficamos lá, né? Andamos aqueles estúdios todos lá. Como é que o processo de masterização? Você ouve alguma coisa ou é o tipo um preset? Foto. Mas foto meio escondido. Como assim foto? Não, porque lá não pode, né? Não pode tirar foto. Ah, porque os caras... É cheio de placa, não tiro fotografia. Cheio de placa, que dentro do estúdio. É, tu pode cruzar com o Paul McCartney lá dentro, sacou, bicho? Tu pode cruzar com qualquer um, entendeu? Então assim... Lady Gaga, né? É, então o nego pede pra você não ficar tirando foto, pra você não ser inconveniente. E, obviamente, os caras também têm um acervo ali de equipamento, né, cara? Talvez não queira também que você fique... A gente teve duas experiências muito interessantes, assim, de masterização. Porque o primeiro a gente foi pra Bay Road, naquela... Porra, vão pra Bay Road, não sei o quê. E a gente masterizou... A gente fez uns testes de masterizações diferentes, pra tipos de vinil, de matrizes de vinil diferentes. Mas a gente pouco atuou, né, na masterização, porque o Ingler lá, o cara fala, meu irmão, como é que você quer? E ele faz de um jeito, e quando vem o cara já tá pronto o negócio, num segundo o cara fez. E, beleza. Aí no segundo disco a gente fez em Nova York, naquela experiência... E a gente já tava mais, assim, cascudo, né, pelo menos, mais com veneno, assim. E a gente mixou em fita. Foi tudo digital, mas a gente passou pra fita de rolo, pra poder dar uma esquentada no som. E a gente foi masterizar no Sterling Sound, que é um estúdio referência aí de Led Zeppelin, Bob Dylan. Porrada de, né, os mais cascudos, né, com o Engenheiro. O cara, da sala, tem um bilhete do John Lennon pro cara que tava masterizando lá com a gente. O próprio cara. E aí a gente levou as fitas e levou as versões digitais. E a gente falou, vamos fazer uma... Vamos escutar sem saber qual que é qual. Pra escolher, escolhe essa. Sem saber qual era a versão de fita ou a versão digital. Tipo uma audição às escuras, assim. Às cegas, né. E o placar foi 10 a 1 fita. Foram 10 versões de fita que ficaram... E uma digital que foi. E a gente... Você lembra aquilo? Um cara maior trocou um cabo que o som deu... Meu irmão, ele falou, cara, o que você fez aí, cara? E o cara... Não, mas ele avisou. Ele falou, ah, não, vou trocar esse cabo aqui, que eu comprei esses cabos novos aqui. E é um cabo que tem um apoio... Tinha um material diferente do outro e tal. Na confecção do cabo. Foi a primeira vez que eu ouvi um cabo mudar completamente no som, cara. Um cabo. Numa sala, assim, com som absurdo. O cara tirou só aquelas caixas B&W, casca grossa, bicho. Quando eu vi o cara, o cara tá batendo o pezinho. Ele escutando, assim. Falei, pô, o cara que fez o... E ele virou uma hora e falou, pô, isso é um disco de rock. O cara falou, hein, vai ver. Vai ver, vai ver. Falei, aí, cambrai, velho, voltamos juntos aí. Aí saía de lá, disco de ouro pra caceta, né? Tudo no estúdio calhado. Casca grossa. Casca grossa ali, velho. O bilhete do Bob Dylan pro cara, da parede. Do John Lennon, né? Do John Lennon e do Bob Dylan também. O Bob Dylan lá, gigante. Os estúdios aqui deixam muito a desejar pra comparação a esses estúdios lá? Cara, o que eu acho que o grande diferencial que tem de lá pra cá é o funcionamento do equipamento, cara. Os caras lá, se você chega em qualquer estúdio pra você ver, pô, o cara tá com a máquina aqui de... Tá com a máquina de fita, por exemplo. Aqui não funciona, tá desalinhado, tá não sei o que. Porque lá o cara tem, o cara tem, tá impecável. Sacou? Tudo que os caras têm... Impecável. Tá funcionando 100%. Sacou? É isso. Isso é o grande diferencial. Isso tem muito a ver também com a qualidade de serviço. Isso é o grande... Pessoas prestam aqui na hora de consertar, né, cara? Mas é exatamente isso. Porque tudo... O equipamento funcionando bem, a infraestrutura e também a produtividade, eu acho. De alguns técnicos, engenheiros... Não, 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 mas... Tudo bem. Mas a questão é a seguinte. Se você pegar o engenheiro, por exemplo, o engenheiro... Você pega o engenheiro top lá, o engenheiro top aqui... Os engenheiros são top. É, o daqui e o de lá são... Daqui e o de lá são top. Né? Você pega o estúdio top lá, o estúdio top aqui... São top também. É top. Só que... Aí você começa... Qual é a diferença? Pra mim, é basicamente... Essa manutenção. O piano tá afinadinho. É até... Não sei o que... Porra, aquele nível ali... Lá mesmo o nível vai estar... Plec, 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 plec... Você tá entendendo qual é a... Pra mim, a diferença é maior é essa. Eu passei uma coisa tendo a ver com essa pergunta que você fez. Foi duas coisas que me chamaram a atenção. Porque no segundo disco que a gente fez, a gente teve uma etapa lá em Nova York gravada no Power Station, que foi o estúdio onde gravou. Madonna, Like a Virgin, o David Bowie, os caras todos lá. O único estúdio que tava vivo ainda em Nova York ainda tá vivo até hoje. Né? E... E na época, eu gravei... A gente... O Cambrai foi... Você chegou na mixagem, né? Você não conseguiu acompanhar as gravações. A gravação, não. Eu gravei, tipo, cordas e sopro em três, quatro músicas. E a gente... Tabelando com o engenheiro de lá, que tava trabalhando. A gente falou, ó, duas horas pra isso, duas horas pra aquilo. E eu falava, pô, será que dá duas horas? Acabia estudar e sobra. Os músicos chegavam. Meu irmão, num segundo, os caras passavam tudo, executavam. E teve uma hora que tava acabando a sessão, que faltava gravar dois solos de... Um de saxofone e um de trombone. E... Faltava quinze minutos pra acabar. E eu fiquei meio preocupado, já agulhado que eu sou. Falei, pô, vou dar um toque nos caras, que se passar um pouquinho... Pra os caras ficarem tranquilos, que a gente vai... Que tudo, né, os músicos contratados. Que é a coisa, a gente... Os caras trabalham por fração de hora. Aí eu virei lá pro regimentador lá e falei, cara... Tem falta... Já tá no finalzinho da sessão, mas falta gravar dois solos ainda. Aí o cara, ué, mas... Que horas são? Tá acabando? Eu falei, não, a gente... Faltam doze minutos. Aí o cara falou, pô, mas a gente ainda tem doze minutos? E nesses doze minutos, o cara gravou... Os solos de sax, de trombone, vários takes maravilhosos de cada um. Então, tipo... Às vezes aqui as coisas, dependendo de quem tá tocando a produção, é mais demorado. É que vai, para, vai fumar, vai beber, conversa, não sei o quê. Tá travou. E também teve um negócio curioso, que no dia que eu tava trabalhando com o Elmir lá, que ele tava com a grade do maestro, acho que aquelas partituras gigantes, né? Que vem tudo em cima. E ele botou a partitura numa mesa, nível gigantesca, e meio enrolado pra seguir. E uma hora que a gente olhou, quando virou, cara, tava já tudo grudadinho uma na outra. Tinha uma assistente do estúdio, que ficava meio invisível, que ela, sem dar uma palavra, ela percebeu o que a gente tava passando. Sem a gente perceber, ela já grudou todas as partituras. Saca? E isso, às vezes, é, assim, é porque eu não posso falar isso, depende da forma. Eu falo, parece que é soberba, não é. Mas que, às vezes, você vai aqui no estúdio, depende, ah, porra, preciso imprimir uma letra. Cadê? Tem impressora? Não tem. Internet? Não tem, não sei o que, entendeu? Mas aqui no Rio, por exemplo, eu fiz uma sessão outro dia de 23 músicos, na Companhia dos Técnicos, que não deixa, não deixa a desejar em nenhum estúdio. Mas é isso que eu tô falando, você pegar o top, top. O som que a gente tira lá na sala maravilhosa. Com os equipamentos top, o estúdio, que era o antigo estúdio da RCA, onde gravava ali Gegina, Nana Caymmi, Tom Jobim, tudo que você puder imaginar. Velho, não tem diferença nenhuma, entendeu? E aqui em Copacabana. Maravilhoso, mano. O fato é a manutenção mesmo, né? Quando o dono do estúdio precisa consertar o negócio... É, não, porque, obviamente, tá, tem isso que o Lúcio falou? Tem, você vai encontrar engenheiros, você vai encontrar aí a mão de obra, já é uma outra coisa, né? Lá, qualquer assistente sabe ler partitura, entendeu? Então, assim, você tem coisas aqui, às vezes o cara... É, não dá tempo, a galera não joga a conversa fora, sabe? É, tem uma objetividade que é cultural. É isso. Mas é cultural. Objetividade, é isso. Mas é cultural a objetividade. Aí, o negócio não tem como brigar com ela. Ninguém fica, sabe porque tu tá... Eu vejo isso, o Barrett, por exemplo, tem produzido esse último disco do Nando agora. Ele é desse jeito. E ele, às vezes, fala... Vocês perdem muito tempo aqui. Aqui você perde muito tempo no Brasil. Entendeu? É isso que eu acho que... É, é, é... Que tanto ele... Velho, e aqui vocês param pra fumar. Sabe? Aqui vocês param pra conversar. Ele falou isso? É, é. E se perde muito tempo com isso. Mas... E ele falando não como um tom de crítica. Entenda? É, é uma conclusão. Ele falando como um modus operandi, entendeu? Ele não ficava puto quando a gente parava pra fumar. Ou quando a gente parava... Ou quando a gente... A conversa... Porque às vezes tem isso. Ele tá no estúdio, aí um comércio, ele conta uma piada, daqui a pouco... Aí tu passou três minutos ali, dando uma descontraída. Pra ele, isso não existe. Primeiro que ele não tá entendendo a piada. E segundo que ele tá focado em resolver o trabalho dele. O que ele tá ali pra fazer, né? O que ele tá ali pra fazer isso. Então, é cultural o negócio. E que ele tanto não fala em tom de crítica. Ele fala num tom de constatação. Fala, cara... Aqui vocês são assim. Tanto quando eu fui gravar as vozes do Nando com ele. Porque o Nando ficava gravando as vozes. E, obviamente, ele não dominando o português. Eu fiquei com as letras. E eu ia corrigindo preposições, artigos. Coisas que o Nando não emitia de uma maneira tão clara. E eu fui fazendo isso. E, cara... Além de, depois de gravar, pegar três, quatro takes. Às vezes, cinco. E fazer a compilação. Você pegar os melhores trechos de cada uma. E isso eu fiz com ele em 26 músicas, velho. Isso aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Isso aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil. Esse último disco do Nando. O outro... Ah, o último que não lançou ainda. É, quando a gente fez em Seattle, eu também fiquei pra fazer com o Jack. Com o Jack Endino. Essa vez, agora... Sabe quem é, né, Betão? Essa hora... Com todo nirvana. Essa hora, agora eu fiquei pra fazer com o Barrett. E precisa... Só que aí eu saquei. Então, bicho, eu fiquei com o cara horas dentro do estúdio. E o cara, no final, ele me agradeceu. Falou obrigado. Falou obrigado por quê? A gente trabalhou duro. A gente ficou aqui no estúdio. Quem é o Jack? O Barrett. O Barrett, é. Porque eu entendi o cara. Só que eu falei, pô, se o cara me entendeu, deixa eu entender o cara também. E a tua experiência de gravar lá em Seattle? Você achou muito rica, assim, de trabalhar com o Jack no estúdio? Ah, porra do caralho, velho. Porra, trabalhar com o Jack é... Primeira figura. O que que tu achou? Primeira figura que ele é, né, cara? O que você achou aqui de mais, assim, curioso e... Cara, tem muita coisa. De aprendizado, assim. Cara, tem muita coisa, assim, velho. Primeiro que o que eu achei, assim, lá, por exemplo, o Jack, ele não tem assistente no estúdio que ele trabalha. O cara faz tudo. Ele põe o microfone, ele passa o cabo, faz tudo, velho. Isso eu achei que já, assim, o negócio... Caralho, o cara pega o amp no carro e liga na parede, velho. Sacou? Então, assim, já é um negócio, é ele. É ele. E a própria... O entendimento... O entendimento dele... Não, cara, o entendimento dele do que ele quer com o som. Entendeu? Isso... Porra, foi uma parada que eu pirava. Que tanto assim, cara, tudo que eu via do Jack, não tinha... Era tudo aqui na mão, velho, no ouvido dele. Ele não tem... No plugin, isso não existe pra ele. Entendeu? Pra fazer um corte ou outro, filtro ou outro de frequência. Ah, pra filtrar o grave aqui, até não sei quanto, filtrar o agudo aqui até não sei quanto. É só isso que ele pendura ali na sessão e o resto vem tudo de fora. E ele sabe o que ele quer. Posição do microfone. Ele sabe exatamente... Passamento da sala. Sabe o que ele quer, exatamente como quer, conhece. Então assim, é impressionante o domínio que ele tem com o que ele quer do som, com o que ele quer praquilo ali, entendeu? Isso foi o que mais me impressionou, assim, de ter a certeza do que ele quer. Ah, mas você vai gravar com esse microfone? Eu perguntei isso pra ele. O Nando tava gravando voz. Ele pegou um microfone, um 421. É isso que eu falava, o Nando grava com um 421, né? Não, ele pegou com um 421. Aí eu falei, pô, mas esse microfone, Jack, isso é um microfone de tom-tom, né? Basicamente se usa tom-tom, instrumento de sopa e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim... É, mas essas músicas aí, o Nando grita muito. Tá gritando muito. Então eu não vou botar um condensador aqui, porque eu acho que não vai ficar legal. E esse não é um 421, igual esse que você tá falando. Esse é um 421 de 1972, que é um 421 5A, que não sei o quê. Não é aquele que a gente compra. Não é o que você coloca no tom-tom da bateria, entendeu? É outro modelo de 421, mais antigo, de 1970 e tal. Aí você fala, pô, o cara sabe o que quer, velho. O cara sabe o som que quer, o cara sabe, entendeu? Exatamente. Aí você tá passando isso. E tanto, quando a gente foi gravar as vozes desse disco aqui no Brasil, foi lá em São Paulo, a gente gravou uma parte lá. E viemos pra gravar uma parte aqui. Não, minto, isso foi, não sei. Quando a gente foi fazer o Jardim Pomar e tal, aí o Nando, aí eu falei com um cara, né, do estúdio Fonta, né? Lá do Space Blues em São Paulo. E aí o Fonta falou, cara, eu vou atrás desse microfone. O Fonta conseguiu achar a porra do microfone e comprou esse microfone. E aí quando eu fui gravar as vozes do Nando... Ele tava com o meu microfone. Ele tava com o meu microfone. Aí eu falei, Jack, como é que a gente coloca aqui a compressão do microfone, a compressão aqui no... O compressor que a gente tá aqui é o Universal Audio e tal, o pré é um API e tal, vamos colocar mais ou menos assim, assim assado. Ele falou, não, cara, comprime aqui assim, desse jeito, acabou. Ele lá de Seattle já deu, o microfone é aquele? Eu falei, é aquele, então pronto. Ficou legal, ficou parecido? Ficou bom pra caralho, bom pra caralho, do jeito que... Velho, ganhou o Grêmio. Latino. Que maneiro, velho. Que maneiro. Cara, gente, obrigado, Lúcio. Ô, Alberto, o maior prazer, velho. Sei que tem um dia a dia. Que isso mesmo, o maior prazer, cara. Eu não posso perder essa oportunidade. Obrigado, camarada, e você... Obrigado pra caralho, velho. Eu fiquei dizendo... Três pessoas que vêm aqui, né, que eu conheço você. Um grande, cara. Galera, Thiago, obrigado aí, tá, Thiago? Valeu, Thiago. Obrigado, irmão. Chichi Medeiros, pai da Juli. Obrigado, não, família. Escreve aí, muita coisa boa. Vem por aí, família. Obrigado por tudo, por acompanhar. Valeu, família. Até a próxima aí, cara.